Bom dia a todos e todas, às 10 horas e 7 minutos do dia 3 de agosto de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados, deputada Índia Armelal, nossa vice-presidente, deputada Zeidã, perdão, deputada Índia Armelal, mas ela não ficará aborrecida, deputada Índia Armelal, nossa relatora, deputada Zeidã e deputado Augusto Paulo, dou por abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária, com a seguinte pauta, exposição e debate sobre o tema da violência cibernética contra a mulher, já estando conosco, agradecendo a presença do delegado Pablo Sartori, titular da DRCI, e também da delegada Bárbara Lomba, que está a caminho, delegada titular da DEAN, e também dos senhores peritos legistas, doutor Hélio Ricardo da Fonseca, diretor do Instituto Criminalística Carlos Ebros, e também do perito criminal, doutor Liu Tissan Yei, perito criminal do Instituto Carlos Ebros. Eu vou rapidamente fazer aqui apenas uma observação, e a gente já tinha um acordo de procedimento, mas vou pedir licença aos senhores peritos, para que a gente possa começar com o delegado Pablo Sartori. Apenas fazer aqui uma digressão sobre os trabalhos que já foram realizados por essa CPI. Primeiro, saudando a todos e todas pelo retorno. Aí tivemos um mês de recesso de trabalho e algum descanso, então já estamos retornando aqui com as nossas atividades. E nas nossas primeiras oitivas aqui, e na semana que vem estaremos ouvindo o Ministério Público, nas nossas primeiras oitivas, nós tivemos a oportunidade de contar com a presença da doutora Natasha, delegada de polícia, que fez, está fazendo um doutorado sobre questão de violência de gênero e também das representações do ISP. E uma questão que ficou muito clara para nós é a ausência de dados. Um bom exemplo disso é o recente lançamento do dossiê do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em que o Estado do Rio de Janeiro não apresenta dados sobre violência cibernética. Quando nós vamos ler as análises feitas pelo Fórum de Segurança Pública, que faz uma análise de todo o Brasil, nós verificamos que houve um aumento da incidência dos crimes cibernéticos, muitos deles no momento aí também do estereonato, mas também um aumento da área exatamente dos crimes em que a vitimização é a mulher. Fui resgatar aqui os dados do dossiê mulher que foram apresentados aqui relativamente a 2022, e aí nós temos no caso da importunação sexual, 27 registros em ambiente virtual, importando aí 2.3. No caso da violência psicológica, é o número de maior incidência, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública também fala que no âmbito da violência contra a mulher o que mais aumentou foi a violência psicológica, da violência contra a mulher. Então, nós temos aí 144 casos no estado do Rio de Janeiro. No caso de crime de perseguição na violência contra a mulher em ambiente virtual, nós temos 19 casos em todo o ano de 2022. E também no caso da violência moral, que é o ambiente virtual, nós temos 1.641 casos em ambiente virtual. Então, isso mostra que, apesar de não haver uma coleta específica no indicador do ISP, e lamentavelmente a gente não consegue ter os indicadores do estado do Rio de Janeiro no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós verificamos um aumento. E aí, nesse sentido, a gente já inicia com o doutor Pablo Sartori, que já está há um tempinho lá na DRCI, reconhecidamente pelo seu trabalho, pedindo a ele que faça a sua exposição. Enquanto nós esperamos a delegada Bárbara Lomba, na nossa conversa até com o doutor Pablo Sartori, quando começamos a pensar nessa CPI, ele também nos alertou que boa parte dos registros que estão na DRCI não tem necessariamente um vínculo com a violência de gênero. Mas nós não poderíamos estar falando de crimes cibernéticos sem ouvir o delegado titular da DRCI. Então, delegado Pablo Sartori, por gentileza. Bom dia a todos. Assim como eu já tinha alertado a deputada, eu não consigo, pela DRCI, ter uma ideia exata de como os crimes de informática estão afetando as mulheres. E eu entendo porque a mulher, até por uma opção da Secretaria de Polícia Civil, e acertada ao meu ver, as mulheres são sempre estimuladas a procurar as delegacias de ANS. Uma vez que lá o treinamento é diferenciado no acolhimento, o trato com o judiciário é feito de forma especializada e mais dinâmica. Então, acaba que fica difícil para a delegacia de informática eu ter uma ideia exata do que tem acontecido em relação às mulheres. O que eu posso falar mais de forma genérica é que, sim, houve um aumento considerável de crimes genéricos em relação à informática, em especial o estelionato. O estelionato cresceu consideravelmente porque agora o mesmo criminoso que antes tinha que ir a campo atingir uma ou uma as vítimas, agora ele, pela internet, basta ele botar a isca lá e o número de vítimas em todo o território nacional e até fora dele, cresce de forma exponencial e ele, do interior, de qualquer lugar do Brasil, ele consegue atingir um número grande de vítimas em todo o território. Especivamente com a mulher, o que eu percebi é que alguns delitos começaram, acho que por uma questão da sociedade se adaptar à utilização da internet, eu falo sempre, claro, ressaltando, vinculado ao que eu vejo no meu dia a dia da DRCE. Em relação a alguns crimes, por exemplo, o 218C, que é a exposição de imagens no Desde a Mulher, tem diminuído os registros. Eu acho que as mulheres começaram a saber, conseguindo identificar o perigo que a internet apresenta nesse sentido, então o número desses registros tem caído. Por outro lado, eu percebi um leve aumento dos crimes do stalking, que são pessoas perseguindo e causando um incômodo, causando ameaça, causando aquele embaraço na própria vida privada das mulheres. Mas, em regra, é isso que eu tenho visto. Um aumento de alguns crimes virtuais, em especial crimes contra a honra, ameaça e stalking de forma leve, de forma genérica, tanto para homens quanto para as mulheres e, em especial para as mulheres, o stalking. Esse é o que mais tem aumentado para as mulheres. E uma diminuição leve no que diz respeito ao 218C, uma vez que eu acho que isso tem mais a ver com a questão da autopreservação da mulher, que ela sempre tem que, infelizmente, ela sempre tem que estar mais atenta nesse tipo de caso, porque é mais comum sempre o criminoso tentar expor a mulher. Isso é uma arma bem comum desse tipo de crime e covarde. E, basicamente, é isso. E, claro, estou aqui aberto a qualquer esclarecimento, dúvida que os senhores tenham. Obrigada, doutor Pablo. Eu vou, então, passar para os nossos espíritos criminais, porque esse é um crime que necessita que a matemática esteja bem comprovada e a técnica e a ciência e a tecnologia são fundamentais nesse sentido. Eu conversava tanto com o doutor Gaegu quanto com o doutor Liu, que hoje a casa passa por dois momentos muito interessantes. Internamente, um debate sobre as emendas impositivas. E, no segundo momento, lembrando que agora, em setembro, nós estaremos apresentando a LOA. O deputado Luiz Paulo pode até contribuir com isso. E seria um momento... Eu, por exemplo, sempre direciono parte das nossas emendas para a área da segurança pública. Muito nesse olhar do investimento na perícia, na academia de polícia, nas delegacias de mulheres. Então, pode ser também uma sugestão ao final do próprio relatório que essas áreas da tecnologia sejam fortalecidas. Então, o que nós solicitamos aí ao doutor Liu e ao doutor Helio, é exatamente, lembrando que a gente está falando para um público leigo do mundo jurídico, um olhar, qual é o papel do Instituto de Criminalística, como se dá internamente, quais as dificuldades e quais as ferramentas que são importantes para a gente consolidar e materializar a prática desse delito. Lembrando que hoje o Instituto de Criminalística atua muito fortemente na área de voz, na área de imagem, na área das análises de dados virtuais. Doutor Liu, conforme sugerido pelo doutor Helio, inicia a apresentação. Vamos apagar uma luz, por favor? Vou colocar ali alguns slides. Inicialmente, agradecer a senhora deputada Marta Rocha por esse convite. Esperamos, de alguma forma, poder contribuir com o nosso conhecimento na área técnica e expor, infelizmente, as nossas dificuldades no Instituto. Inicialmente, eu acho que todos têm alguns conceitos em mente sobre crimes praticados contra a mulher. Nós citamos alguns aqui só para reforçar a ideia, aqueles que não sabem da nomenclatura, mas certamente sabem do tipo do crime. Nós temos aí o cyberbullying, que antigamente, quando não tínhamos internet, era feito o nosso amiguinho na escola, que era errado. Hoje em dia nós reconhecemos isso. Eu, com essa cara de chinês, certamente sofri muito, mas águas passadas. E hoje em dia nós temos que compreender isso. Nós temos também a pornografia de vingança contra a mulher, que são aqueles atos praticados da pessoa que usa de imagens inapropriadas, indevidas e não autorizadas para adquirir algum benefício. Temos o termo, em inglês, o grooming, seria um aliciamento de jovens para benefícios, podendo ser apenas sexuais ou sexuais e financeiros juntos. Temos a pornografia não autorizada. Passa só mais umzinho. A difamação e o stalking, como o nobre doutor falou. O que diz respeito em função da tecnologia é que ela avança muito rápido. E esse avanço é claro que traz benefícios para a sociedade. Mas as mazelas poucos vêm. Como estamos no mundo capitalista, esses avanços tecnológicos nunca, ou quase nunca, vêm, em paralelo a isso, uma proteção à pessoa que utiliza. Em função disso, o Instituto também precisaria acompanhar esse avanço tecnológico, o que é muito difícil, porque nós, peritos criminais, enquanto estamos ali realizando o exame, a nossa rotina é realizar o exame. Só que, além disso, o avanço tecnológico continua. E nós temos que ter um tempo dedicado a aprender essas novas tecnologias, a fazer cursos em empresas especializadas, a ter acesso aos novos equipamentos que facilitem o nosso trabalho, que antigamente era muito simples. Eu comecei, infelizmente eu sou da época que a gente pegava laptop e abria e ficava mexendo até descobrir. Hoje em dia não, hoje em dia a gente conecta um equipamento que todos, o Salão de Jornal, o Celebrite Premium, essas outras marcas aí, que facilitem muito o nosso trabalho. Mas não é 100%. Essa tecnologia não resolve 100% das, vamos dizer assim, das aberturas dos celulares. Os celulares cada vez mais modernos, com maior capacidade, 1 tera, 2 tera, e os nossos computadores não conseguem nem realizar o exame em um celular. Então, eu peço essa ajuda, porque a tecnologia que avança, a gente também precisa avançar em relação ao Instituto, que os equipamentos novos tenhamos acesso o mais rápido possível, porque é feita uma licitação, é feita uma consulta aos peritos. O que nós desejamos? Nessa consulta, até fazer a licitação, até o equipamento chegar, até o treinamento de peritos, já tem um novo equipamento no mercado. Então, esse lapso temporal, esse atraso em relação ao Instituto para a atualidade, que está sendo, porque aqueles que cometem crime têm sempre os melhores equipamentos. E nós estamos muito atrasados em relação a isso. Então, isso é um ponto muito importante, que acelera em muito nossos exames, facilitaria muito os exames periciais. Em relação ao Instituto, o que é feito atualmente, o doutor Eli vai tecer algumas palavras e eu passo a palavra para ele. Como já introduzido pelo doutor Liu, essa apresentação vem trazer um alinhamento inicial dos crimes e a posição da perícia criminal oficial com os crimes cibernéticos. E, a partir dali, a gente vai desenvolvendo uma rápida, mas três de SWOT, para a gente entender as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, as nossas oportunidades e as ameaças que a gente, no Instituto, enfrenta frente aos crimes cibernéticos. O ICCE, para fazer um alinhamento, ele é um dos institutos da Polícia Técnica Científica. Nós temos, pode dar mais um clico? Nessa estrutura, o IML, o IPPGF, o IFP, compõe a base dos institutos, com todos os postos ao redor do Rio de Janeiro. Então, a minha fala hoje diz respeito ao ICCE, que faz as perícias nos equipamentos de mídia e telefones celulares, em maior quantidade até. Nessa estrutura do ICCE, como a doutora Marta falou, a deputada mencionou, o SPAI é o setor, lá dentro, aquele grifado lá, que faz o serviço de perícia de áudio, imagem e informática. Os reconhecimentos videográficos, os reconhecimentos de áudio e também o de informática é feito nesse setor. Antes de entrar, a gente fala do crime cibernético, só que dentro do crime de pedofilia, a gente tem uma gama muito grande que envolve o crime contra a mulher jovem, a criança do sexo feminino, nessa condição. Então, esse também faz parte dos cybercrimes contra a mulher, infanto e adulta. Numa visão atual, para a gente poder passar uma fotografia das necessidades, eu fiz um esquema gráfico ali para a gente entender a realidade da tecnologia e o quanto está avançando e o quanto os equipamentos do ICCE estão aquém do que poderia estar. Então, um exame pericial é feito seguindo um rito descrito. A partir do recebimento, ele começa a fazer uma extração. Quebrou a senha de um celular, por exemplo, se ele for de 256 de 128, o equipamento computador que vai processar com 500 giga está compatível. Quando recebe um notebook ou um smartphone com um tera, nós já começamos a ficar aquém. O processamento desses dados, às vezes você abre um iPhone 14, você vai olhar, tem 10 mil fotos, 20 mil fotos. E quando você vai fazer essa análise individualizada para saber quais estão relacionadas ao crime vinculado no registro da ocorrência, no inquérito policial, o perito tem um tempo que gasta em cima disso. Quando a tecnologia não ajuda, essa inspeção passa a ser manual. Isso prejudica. Com o prazo que nós temos para fazer uma emissão, o volume que nós temos de entrada, parece que o Instituto não está conseguindo atender a contento. Mas é um afunilamento que a gente passa e que a gente acaba atendendo as prioridades. Hoje, se a gente pudesse falar dessa sequência, a partir da entrada do equipamento no ICCE, o primeiro passo é a quebra de senha, a quebra do sigilo. Com a devida autorização judicial, a gente submete ao equipamento que a gente tem disponível lá, que alguns já estão desatualizados, para que ele consiga quebrar a senha. Só que esse prazo, às vezes... Pode dar mais um cliquezinho? Doutor Liu, mais um? Não adianta isso. Mais um. Ele pode variar de um dia, se for um celular simples, já com tecnologia mais antiga, com senhas simplificadas, ele pode quebrar no mesmo dia. E ele pode levar meses para quebrar essa senha. Fica em looping, quebrando a senha, e não consegue. Nisso, o perito para de trabalhar nesse material e parte para outro material para continuar o trabalho. Volta um zinho, por favor. A partir dali, vem um trabalho técnico, que é análise e processamento das informações. Também leva bastante tempo. Esse processamento, sem uma tecnologia compatível, nos dias atuais, é inviável se fazer manualmente, como se fazia há 20 anos atrás, abrindo um computador e olhando dado por dado. Precisa de uma tecnologia para minerar esses dados, mostrar o perito na seleção que ele deseja escolher, e, a partir dali, ele começar a fazer o processamento das informações para subsidiar o laudo futuro. Logo depois, na sequência, ele começa a fazer, depois que minerou, que estratificou, ele vai gravar a mídia. Hoje, qual é a nossa dificuldade? Um celular que venha com 500 gigas para a gente transcrever, copiar, extrair e gravar em uma mídia, qual a mídia que a gente consegue hoje para gravar 500 gigas? Que compõe o laudo pericial. Um laudo pericial com 500 gigas, você não bota no sistema informatizado, no SPT Web, você tem que gravar no HD. Você tem que adquirir HDs externos para gravar, para poder enviar para a delegacia ou para a justiça, quando solicitado. São os empecilhos que a gente vai travando. Uma solução que a gente busca, sonha, é a nuvem. À medida em que a gente faça o upload na nuvem, a delegacia consegue baixar esse laudo lá, o juiz consegue, por meio do cartório, baixar também esse laudo lá e tem acesso a esse material sem ter esse entrave do hardware para a gente fazer a gravação. Nesse desafio que a gente tem encontrado, a gente tem um trinome que é indissociável, que a gente precisa investir. é o perito criminal, é a tecnologia e a infraestrutura. Com esse trinômio bem desenvolvido, a sociedade estaria apta a ter uma resposta rápida, eficaz contra qualquer crime que a gente possa enfrentar no futuro. Quando a gente fala do perito criminal, que o doutor Liu mencionou, a gente precisa desenvolver o conceito SHA, que é o conhecimento, habilidade e atitude. A gente, ah, bota para fazer o treinamento, mas não é só o treinamento na tecnologia, existem outros associados que nós precisamos desenvolver na mão de obra, de trabalho, que a gente tem, para que a gente tenha competitividade com os executores dos delitos. As tecnologias hoje. Hoje, quando a gente olha na TV, no seriado daquele CSI, você vê a tecnologia que eles estão usando, são filmes de 10 anos atrás, a tecnologia que eles estão mostrando ali, a gente ainda não chegou. E é uma defasagem imensa. Quando passa aquela série para a gente aqui, já está com 10 anos. E você vê a tecnologia, como a gente gostaria de um equipamento daquele. E para você ver como é rápida essa evolução. Se a gente adquirisse hoje aquela tecnologia que aparece no CSI, nós já estaríamos defasados. A tecnologia que o mercado está fornecendo hoje, como o doutor Liu também mencionou, se a gente tiver um trâmite muito lento, quando ela chega no instituto, ela já está defasada. Então, a gente recebeu uns equipamentos lá que fazem a quebra de senha do iPhone 13. Por um longo tempo. Só que chegou o iPhone 14. Ele não quebra do iPhone 14. Então, a gente está aguardando uma atualização de tecnologia para a gente conseguir dar esse passo à frente. Então, na medida em que a tecnologia no mercado avança, o ideal seria que nós, que trabalhamos contra esses delitos, tivéssemos um passo à frente. que a gente pegasse ele na contramão. Quando ele vem tentando, a gente já tinha a solução para evidenciar. É muito triste você fazer um laudo, os equipamentos não conseguirem quebrar a senha por falta de tecnologia, e sair um laudo inconclusivo. O perito fica frustrado com isso. Vê que poderia fazer e para, naquele momento, dando como inconclusivo um laudo por falta de tecnologia para compor. O finalzinho. Não é para a gente ler, mas é só para a gente deixar constar aqui. Isso é uma análise que mostra as nossas oportunidades. Temos grandes potenciais de profissionais lá no Instituto. Temos grandes necessidades. E, o mais importante, nós temos ameaças que a gente já consegue ver pela frente com inteligência artificial, que ela vem se mostrando de uma maneira tão exponencialmente desenvolvida, e nós estamos atrás. Hoje, se a gente receber um vídeo com inteligência artificial de um deputado, de uma autoridade, para a gente definir o nível da falsificação daquela imagem, nós não temos tecnologia. Ele vai ter que fazer no braço. E aí, um assistente técnico do réu pode derrubar esse laudo. Essa é a nossa infelicidade, porque ele tem o recurso. Então, ele tem um recurso superior ao nosso. E isso, a tendência da inteligência artificial, nos próximos anos, ela é também subir exponencialmente. A gente vai, daqui a pouco, se surpreender com imagens que você jura que é verdadeira, e, quando a gente começa a fazer análise dela, olha, esses restos aqui têm alguma informação contraditória. A gente não pode garantir que ela é verdadeira, mas a gente não consegue dizer a falsificação ou a fraude que foi atribuída ali. O laudo poderia sair, às vezes, só que não é real. Mas não poderia ir mais a fundo nesse tema. O próximo. E isso aqui é um breve histórico. A CEPOL, nos últimos anos, já investiu bastante. Até os equipamentos que a gente tem hoje de quebra de senha, para a gente foi um presente. Só que eles já começaram a ficar ultrapassados. Já tem tecnologia hoje que a gente não está conseguindo atender. E hoje a gente precisaria ter um SPA, um laboratório de serviço de perícia de áudio de imagem, compatível com a tecnologia que o mercado apresenta. Hoje uma empresa tem equipamentos com HDs de oito núcleos para processar rápido, com 4 teras, e a gente fala em giga. Hoje a tecnologia não se fala mais em giga, é tera para fazer processamento de informações. Deputada Eruque Continha, estou à disposição para qualquer outro questionamento. Teremos muitas perguntas, com certeza. Bom, eu quero aqui saudar a deputada Dani Monteiro, que já chegou faz tempo, mas eu não a saldei. Registrar aqui, já deveria ter registrado que a deputada Tia Ju tem um outro compromisso representando a casa, mas está presente a sua assessoria na figura da Rosana Coutinho. E saudar aqui a doutora Bárbara Lomba, nossa querida, que já atuou em casos de extrema relevância na divisão de homicídio. A gente não precisa nem dizer qual foi, que um dia sim, outro também, nós assistíamos brilhantemente. Quero te falar como sua colega, o quanto você nos orgulha. E ela hoje está aí no desafio à frente de uma delegacia de mulheres. E aí, doutora Bárbara, eu queria te pedir, já falei aqui, o próprio doutor Pablo Sartori também já falou, que a porta de entrada para os crimes cibernéticos acaba sendo a delegacia de mulheres, porque há toda uma estrutura de proteção e de incentivo a procurar as delegacias de mulheres. Então, na verdade, a gente queria conhecer um pouco dessa trajetória, do momento que a mulher chega na delegacia, apresenta o seu problema praticado no ambiente, o crime praticado no ambiente virtual, e qual é o direcionamento. E também ouvir, da sua parte, quais são as dificuldades de contextualizar a prática desse delito. A gente vê, como o próprio doutor Aéreo, diretor do Instituto Criminalístico, que houve muitos avanços de investimentos na polícia civil, mas, por certo, também não são em tempo real, como poderia ser. Então, passar a sua palavra, e depois a gente abre para as perguntas. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda aqui. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda aqui. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda aqui. Bem, bom dia. Deputada Marta Rocha, é um prazer estar com a senhora aqui. Minha chefe. Outro dia eu comentei da importância da primeira e única chefe de polícia. Porque estou fazendo uma pós-graduação, a gente estava fazendo um trabalho sobre o protocolo de atendimento a mulheres trans e travestis, da polícia civil, que foi premiada, inclusive, a Vanguarda, para variar, e foi na sua gestão. Quer dizer, o primeiro caminho, o direito a colocar o nome social no R.O., a motivação presumida de transfobia, lesbofobia, foi tudo na sua gestão. Então, como isso é um diferencial para a nossa prática também. Não é só uma coisa simbólica das mulheres terem poder, estarem em cargo de poder. É algo concreto. E isso falo sem cargo, subjetivo. Falo objetivamente. A DEAN... É uma felicidade estar na DEAN. Eu estou na DEAN há um ano e meio, mais ou menos. Na verdade, sempre quis trabalhar em DEAN, isso é uma verdade. Mas é também, paradoxalmente, cumprimento também as outras deputadas. Desculpa, não sou boa de protocolo. O deputado também. Muito obrigada por estar aqui, por me convidarem. E, paradoxalmente, a DEAN, ela não é o ideal. Ela não é, como já determina a legislação, que haja uma delegacia devidamente equipada para o atendimento às mulheres vítimas de violência. Não foi bem assim. É uma política pública importantíssima, das primeiras políticas públicas no enfrentamento à violência contra a mulher. É bom que se diga. A doutora Marta Rocha também é envolvida na criação da DEAN no Rio de Janeiro. Então, muito melhor com o DEAN do que sem DEAN. Mas ainda há muito a que se avançar. Eu acho que tem que ter um valor institucional maior para as DEANs. E, na sociedade em geral, todo trato com as mulheres deveria ser um trato mais adequado. Então, ainda há muitos desafios. Mas é um tema que sobrecarrega a gente muito, porque as pessoas levam os problemas íntimos. Mas é preciso que a gente abandone um pouco, eu acho, essa compreensão da violência contra a mulher de gênero como um problema particular só, da esfera privada. Porque isso é um dos gargalos, isso é um dos problemas que nós enfrentamos. Quando a gente tem uma teimosia em pensar esses problemas como problemas privados e íntimos só. Não, é um problema social, é um problema de todos, é um problema coletivo, cuja solução vai passar por questões coletivas e ações coletivas. Se não houver ações coletivas como essa, que nós estamos fazendo aqui, pensando aqui, não vai ser resolvido o problema. Enquanto se entender que o risco que uma mulher corre só se deve a questões relacionais e individuais, que aquilo é uma situação que acontece só em esfera privada, ou que é um problema só de esfera privada, não se vai resolver. Então, a gente tem que realmente debater e pensar em políticas, em ações coletivas, e muito mais em mudança de compreensão, da compreensão do fenômeno. Que eu acho que os policiais e a sociedade em geral ainda não compreendeu bem que é realmente a violência de gênero, permeia, ela está em todos os espaços, ela é apoiada num sistema político, de poder, não é uma coisa de pessoas, individual. Então, é preciso que esse sistema mude. Por isso que, ao final da apresentação, vai haver uma sugestão aqui de se levar a política, se criar uma política pública cada vez mais, se investir em políticas públicas em âmbito educacional também. Eu acho que a área da educação é uma coisa muito importante para se mudar a cabeça. Quem está passando? Vamos lá. Ah, vai lá. Bom, eu contextualizo ali a violência contra as mulheres em ambiente virtual, crimes cibernéticos praticados contra a mulher. Eu vou trazer alguns dados do ISP, da Secretaria de Polícia Civil, que já devem ter sido trazidos. Eu vi que a doutora Natasha já foi ouvida aqui, a doutora Marcela também do ISP, ou alguém do ISP. Então, o dossiê é mulher já deve ter sido mencionado. Agora, esses dados da nossa Secretaria, da Polícia Civil, eu pedi, muito gentilmente, o DGTIT, o Departamento de Tecnologia nosso lá, nos forneceu dados que não são consolidados ainda, não foram consolidados pelo ISP, mas são de 2022 e 2023. Alguns números já, para a gente ver como já aumentou o número de ocorrências. E, como o doutor Pablo deve ter mencionado, realmente as mulheres procuram a DEAN para registrar qualquer tipo de violência, e aí não deixa de ser, isso se cumpre também com a violência em meio digital, em meio cibernético. Instrumentos de identificação dos casos. Então, a gente vai falar como se identificam esses casos dentro do nosso sistema operacional e o que poderia ser melhorado. Porque nós temos os sistemas, aqui foi falado em inteligência artificial, em sistemas, mas só que o homem ainda, o ser humano ainda é um operador e é o programador desses sistemas. Os sistemas não se criam sozinhos e é preciso que a informação seja colocada, inserida dentro do sistema, senão depois você não consegue encontrá-la. O sistema não vai fazer nada sem a informação inserida ali. Então, se nós tivermos deficiências ou não tivermos a capacitação adequada para que o policial realmente entenda o fenômeno, entenda do que se trata, primeiro a violência de gênero, depois como ele deve tratar aquela questão à medida que a mulher ingressa na delegacia, como ele deve investigar com perspectiva de gênero e como ele deve inserir as informações no sistema, a gente não consegue depois medir nada. Primeiro que essa mulher seja tratada adequadamente, não vai conseguir uma investigação realmente profícua e com as medidas adequadas, tanto na questão da perspectiva de gênero como na questão da investigação de crimes cibernéticos, que também já foi falado que é preciso que a gente aplique, conheça, tenha conhecimento em medidas tecnológicas, porque, se não tiver isso, e isso é uma deficiência grande, nós não temos esse treinamento adequado ainda, e não vamos obter resultados e não vamos conseguir medir também, porque é importante que a gente identifique quais são os casos que estão entrando na nossa instituição para que nós apuremos os casos e para subsidiar depois políticas públicas. Então, é preciso que a gente consiga identificar. E aí, se a porta, se na hora que entra, que os casos entram, eles não são identificados adequadamente, vamos ter dificuldade depois em saber realmente quantos casos são, que mulheres estão nos procurando, se há áreas mais, se há locais que são mais afetados, se há algumas mulheres mais afetadas, isso tudo é importante para se desenvolverem as medidas, de prevenção, principalmente. Então, os principais desafios de atuação preventiva e repressiva, que são, basicamente, a gente vai falar muito aqui de melhoria na capacitação, que é muito importante. Os crimes cibernéticos, já devem ter sido falados exaustivamente, são praticados no ciberespaço, acessíveis a todos por meio da internet, com a criação da internet e o avanço tecnológico, que permite acesso de pessoas comuns a informação em tempo real, quase, e a uma distância absurda, aumentaram progressivamente os casos de crimes praticados no meio digital. Por algum meio digital, seja conectado ou não, mas, com a conexão pela internet, o acesso das pessoas a sistemas ou a outras pessoas foi muito facilitado e isso também levou a um aumento da prática de crimes. E aí, a doutora Elia já falou, a gente tem que acompanhar, no mínimo, no mínimo acompanhar, se não está na frente. Os objetivos dos crimes cibernéticos, atingir sistemas, em regras de pessoas jurídicas, para obter informações, causar prejuízos, obter vantagem econômica, e praticados também em contexto político e de terrorismo também. Há muitos crimes cibernéticos dentro do contexto de terrorismo. Ou atingir pessoas, ou atingir pessoas por meio de recursos informáticos e ou em ambiente virtual. E aí são crimes, normalmente, contra a honra, contra a dignidade sexual. Nós vamos ver que nós temos registrado muitos, muitos mesmo, crimes de divulgação de cena íntima. E, quando há violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente é pornografia de vingança, o que nós chamamos de pornografia de vingança. Então, há muitos casos, cresceram esses casos de divulgação, de registro de divulgação de cena íntima. Então, crimes contra o patrimônio também e contra a liberdade pessoal, perseguição, ameaça. E aí nós vamos ver as formas de violência que são vistas nos crimes em meio digital. Vamos lá, Rafael? As mulheres são o principal alvo dos crimes cibernéticos cometidos com violência, infelizmente, por conta da mulher ser vulnerabilizada socialmente e essa violência está ali cerçada por uma base social que autoriza que as mulheres possam ser expostas, que certas coisas das mulheres... Por exemplo, a intimidade de uma mulher ser exposta, a intimidade sexual, por exemplo, de uma mulher, a sexualidade ser exposta afeta a mulher socialmente, ao homem, não. Então, a mulher é vista de outra forma, é isso que a gente precisa compreender. Por que as mulheres são mais alvo? Porque se a mulher ficar exposta, deputado, num meio... Imagina, se fosse décadas atrás, quando não havia internet, o sujeito teria que mostrar fotos reveladas para alguém ou falar, a coisa ia ser muito mais lenta. Então, imagina ele divulgar em uma rede social fotos a que ele teve acesso porque a pessoa confiou nele, porque a pessoa tem direito a ter sexualidade, todos nós temos direito, mas para as mulheres parece que não, para as mulheres parece que certas coisas são proibidas. E aí, depois, esse sujeito tem a capacidade, ele consegue, ele consegue expor essa mulher e essa imagem vai em fração de segundos para milhares de pessoas, para centenas de pessoas, pelo menos. pode se espalhar. Muita gente teve a vida muito prejudicada por conta de fotos verdadeiras ou montadas, ou cenas que foram montadas ou realmente autênticas e foram espalhadas em minutos. Esse sujeito, quer dizer, eu não estou falando só dos homens, mas qualquer um tem a capacidade de causar um dano a uma mulher porque ela vai ser julgada socialmente. Vejam bem, reparem, o que está subjacente é que é mais grave, porque a mulher é afetada efetivamente por esse tipo de coisa. Isso é compreendido de uma maneira diferente para a mulher e para os homens. Vejam bem. Por isso as mulheres são muito um alvo preferencial, porque elas estão vulnerabilizadas a priori. Sem nenhuma exposição, a mulher já é vulnerabilizada. ou seja, para a mulher é proibido ter algum tipo de intimidade, manifestar algum tipo de... Fazer uma foto, por exemplo, não é permitido. Se aquilo for exposto, ela vai sofrer uma represália social. E aí entram as extorsões, porque há, às vezes, ameaças em se expor essas cenas que o agressor tem em sua posse, e a pessoa é obrigada a dar algum dinheiro ou transferir algum bem. Então, vejam o poder que tem a mulher ser vulnerabilizada dessa forma socialmente. Muitas mulheres ficam anos, meses, anos, reféns de extorsões e dessas chantagens por ter vergonha, medo da exposição que pode ser criada e será, realmente será, infelizmente será. As principais formas de violência observadas em meio em ambiente virtual, só não tem a física, são todas as formas, a moral, normalmente injúria, difamação, calúnia, a violência sexual, que seria o estupro, nós chamamos em meio, se for praticado em meio digital, estupro virtual, e tem a sex-torsão, que é a chantagem para se conseguir algum tipo de prática sexual à distância. Então, normalmente, são ameaças de se divulgar algo que seria pejorativo para mulheres, infelizmente. Importunação sexual, divulgação de cena íntima ou registro não autorizado de cena íntima, que é a pornografia de vingança, normalmente, e a pornografia infantil, que são os crimes tipificados no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a violência sexual normalmente se expressa por essas práticas. A psicológica, por meio de ameaça, perseguição, que é o stalking, que, inclusive, virou tipo penal em 2021, importante, que é o assédio reiterado, e ele é muito praticado por meio digital, por mensagens, por perseguição da vítima nas suas redes sociais, vigilância constante em cima da vítima. E a patrimonial, por meio de estelionato, estelionato sentimental, por exemplo, furto, por acesso a contas, acesso a aplicativos da pessoa. Muitas vezes, durante a relação, em caso de violência doméstica familiar, durante a relação, a mulher já é, o agressor, tem acesso a senhas de e-mail, do telefone, de aplicativos bancários, de contas bancárias. E, muitas vezes, as pessoas não percebem isso como violência, mas isso já é parte da violência, já é a violência. É o controle de toda a vida, da individualidade do outro. É a anulação do outro por completo. O conceito de violência mais adequado é a anulação do outro. É a negação de que o outro possa ter autodeterminação e a própria individualidade. Então, muitas mulheres sofrem esse tipo de violência numa relação afetiva. É muito triste. As motivações principais, vingança, seria a pornografia de vingança, difamação, o ódio, que é algo crescente, principalmente nas redes sociais. crimes simplesmente praticados por ódio, ódio ao que é feminino, ódio ao suposto feminismo, ódio a que as mulheres reivindiquem poder mesmo, que a gente precisa disso. Então, misoginia, incitação, as figuras penais poderiam ser incitação e apologia de crime. E isso tem crescido no ambiente virtual. Acredito que o doutor Pablo possa estar vendo mais esse tipo de... Porque isso é mais genérico, não é, Pablo? Isso é misoginia mesmo, incitação ao crime, apologia de crime. Isso deve estar acontecendo com certa... E, muitas vezes, de forma velada. Não se fala abertamente eu odeio mulheres, eu... Mulher tem que ficar submissa mesmo. Muitas vezes é feito de uma forma mais sutil, mas não deixa de ser misoginia. Podcasts ou programas que façam alusão a mulheres de uma forma pejorativa, digam que as mulheres têm que ter comportamento social enquadrado em certos parâmetros. Se viram policiais no Dia das Mães, por exemplo, com o fuzil na mão, dizendo que, se seu pai for policial e não souber mexer no fuzil, Feliz Dia das Mães. Isso é misoginia, não é? Isso não... Enfim, não dá para entender. Outra motivação, o ganho material e a submissão por violência sexual, porque é uma submissão. Os crimes de violência sexual, que envolvem violência sexual, normalmente, pensa-se muito que a motivação é a satisfação da lascivia. há várias pesquisas, estudos que indicam que o crime sexual, a violência sexual tem a ver com poder. É submeter a mulher. É dizer, eu sou o dono, eu faço. A sua sexualidade, seu corpo não é seu, ele pertence a alguém. E também o estabelecimento de uma comunicação entre o masculino, de um homem para outro, para um grupo de homens e para outros homens. É preciso que se diga que aqui não se está fazendo uma apologia contra homens. Sim, por favor. os homens estão dentro do mesmo sistema do patriarcado. Os homens estão também dentro da violência de gênero, também há papéis reservados aos homens. Então, a gente aprende isso. Então, não se está dizendo aqui de forma alguma que os homens querem praticar violência, são levados a praticar violência muitas vezes, mas, no limite, praticam. Então, eu estou querendo explicar qual é a compreensão que se dá aos crimes sexuais. muitas vezes, se pensa que a motivação é lacívia, essa ativação da lacívia, mas não tem, a maior parte dos crimes não tem a ver com isso, tem a ver com subjugar realmente, com exercer poder em cima da mulher e uma das formas mais perfeitas de exercer esse poder é esse tipo de agressão ao corpo, que afeta a sexualidade. e diz que nós não somos donas dessa parte, essa parte é apropriada por terceiros. E eu vou subjugar na hora que eu entender e vou me comunicar com uma rede masculina de que eu posso cometer esses crimes. Por exemplo, esses crimes no mundo real, sem ser no mundo virtual, eu recentemente investiguei alguns estupros cometidos na rua, em via pública, e, curiosamente, é curiosamente, mas é para se confirmar essa regra que eu estou colocando aqui, todas as vítimas eram vizinhas, elas moravam no mesmo bairro do agressor, e elas estavam em carros com namorados de madrugada, ou tinham saído de bares. Nós tivemos notícia, não conseguimos identificar, da abordagem de duas, de um casal de meninas, duas meninas que estavam namorando na rua, ele abordou, só que um casal chegou de carro, entrou um carro na rua na hora, aí ele abordou o carro, fingiu que estava roubando, tomou os celulares do casal, mas ele queria que as meninas ficassem com ele, ele queria que aquele casal fosse embora e as meninas continuassem com ele, só que as meninas conseguiram fugir naquele momento, da confusão. Então eram duas meninas, um casal de meninas, ele estava abordando, então provavelmente ele ia também estuprá-las. Então, vejam bem, mulheres, uma outra moça morava sozinha recentemente naquele bairro, ela morava sozinha em casa e chegava de madrugada vindo do trabalho, mas ainda assim chegava de madrugada. Então, compreendam, são sinais de que mulheres não podem estar nas ruas a essa hora, mulheres não podem estar em bares, mulheres não podem estar no carro namorando, mulheres não podem namorar outras mulheres. Parece uma violência para corrigir, parece uma violência para dizer, se você fizer isso, eu vou subjugar, porque o dono do espaço público, por exemplo, é o homem, o dono de uma liberdade plena é o homem, a mulher não tem essa liberdade plena. e eu vou te mostrar na forma de uma violência sexual. A legislação no Brasil também via pelas reuniões que já foram feitas nessa CPI, que foram faladas pela doutora Natasha, enfim, aí há uma, cronologicamente, a lei 9296, que define crime de interceptação de dados telemáticos, a lei 9609 de 1998, proteção à propriedade intelectual de programas de computador, aí depois, nós pulamos para 2008, que altera o Estatuto da Criança e Adolescente, tipificando condutas de pornografia infantil em meio digital, a lei 12.737 de 2012, que é a lei Carolina Dickmann, certamente já foi falada, que define o crime de invasão de dispositivo informático, lei 12.965 de 2014, infiltração de agentes policiais da internet, e aí, a gente precisa dizer, nós não, certamente não praticamos muito, já há legislação que autoriza, há os recursos, mas por falta da capacitação, talvez de alguns recursos materiais também, e de uma cultura mesmo desse tipo de investigação, nós não fazemos de forma suficiente, é preciso que nós façamos mais, que usemos mais esses recursos que já são disponíveis, inclusive, por lei, e são disponíveis por lei porque o crime já está acontecendo nesses meios e a gente precisa, às vezes, não tem mais sentido se infiltrar, por exemplo, presencialmente, porque o crime não é cometido, ele é cometido em outro ambiente. Mas eu queria muito ouvir alguém que tivesse investigado, me recordo de uma investigação até na DH de Niterói, quando eu estava lá, uma investigação não foi feita por mim, foi presidida pelo doutor Gabriel Poiava, na época, grupos de milícia, e ele conseguiu fazer uma infiltração num grupo de WhatsApp. Mas, assim, é raro, não é raro, mas acontece muito, é raro mesmo. Queria muito ouvir algum exemplo, porque a gente tem carência desses exemplos nas investigações. Crime de divulgação... Aí vamos para a lei de tratamento geral de dados de 2018. Vamos para a lei que criou o crime de divulgação não autorizado de fotos íntimas, punindo com mais rigor a pornografia de vingança, quando há relação afetiva entre o agressor e a vítima. e a lei 14.155 de 2021, que agrava a pena do crime de invasão ao dispositivo informático. Essa, basicamente, é a legislação sobre a matéria. Agora vamos para os dados da violência contra as mulheres em ambiente virtual no Rio de Janeiro. Eu faço um preâmbulo em que pesem os avanços legais e as políticas públicas implementadas para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Caso de violência de gênero ter aumentado ao longo dos anos, o que também se comprova, não é diferente no ciberespaço. Aí, Rafael, você precisa... Você baixou? Porque você precisa ir para esse documento do ser mulher. Vai ali, volta no... Aí, se você conseguir ver o que tem que transportar para um PDF, senão vai ficar ruim essa apresentação aí. Você precisa ter baixado no computador. Baixou? Senão você não vai conseguir. A gente precisa aprender, não é? Então, para poder pegar o criminoso, precisamos aprender. Doutor Pablo, tem que providenciar uma imersão para a polícia civil nesse mundo. Tem, tem que... Tem, tem, tem. Não. Então, espera aí. Posso te mandar os arquivos do PDF? Aí você abre. Porque esses aí são os mais importantes. Você precisa mostrar. Mandei. Primeiro é o dossiê mulher de 2021, que já deve ter sido mostrado, mas vamos repetir. Pablo, você está há quanto tempo na DRCI? Cinco horas. Isso é muito importante também, não é? Um delegado ser mantido numa unidade. Eu acho que há uma dificuldade... Pode passar o microfone para o doutor Pablo? Vê se é isso aí. Eu acho que hoje uma dificuldade grande de substituir o efetivo na DRCI é efetivamente você ter uma pessoa que esteja apta a atuar dentro dos parâmetros da unidade. Eu posso falar isso porque eu entrei lá em 2015 como assistente e aprendi trabalhando. O que não é o correto, não é o melhor caso, porque você está tropeçando em cima dos casos e está tendo que aprender correndo. E, para você ter uma ideia da agilidade que funciona na internet, as representações por quebra de sigilo que eu usava em 2015 não têm utilização hoje. Ou seja, se eu usar uma representação que eu usava em 2015 hoje, ela não vai me dar nenhum dado relevante numa investigação. É um ponto que foi muito citado aqui. São, na verdade, mais de um ponto. Primeiro é que realmente precisa ter um... Eu tenho hoje casos pontuais em que um diretor ou alguém me pede uma ajuda e eu faço um mini-seminário de treinamento de alguma unidade ou de algumas unidades de um departamento. Mas isso tem que ser algo que tem que avançar para se tornar algo institucional. E o treinamento que nós nos propomos a fazer é bem prático. É como você vai investigar um crime de informática. O básico. Aquele crime básico é o que 90% acontece. Assim, 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 assim. E digo até mais. O próprio MP e o judiciário também não estão tão habituados a esse tipo de caso. Por exemplo, a ordem judicial não é encaminhada para a empresa. Ela tem que ser via plataforma. Os perfis têm que ser preservados. Caso contrário, você depois não vai conseguir identificar a autoria. Então, todas essas peculiaridades fazem com que o trâmite seja muito específico. Outra coisa que também eu acho muito relevante é a seguinte. A LERJ é uma Assembleia que tem muita força nacional. Os partidos representados aqui têm uma representação no Congresso Nacional com muita força. Seria importante um movimento porque a internet é ágil, se renova a cada momento e ela, tudo nela é instantâneo. Se não houver esse entendimento levado para a legislação, se a legislação não der agilidade na investigação, nós nunca vamos conseguir atender a sociedade. Nós nunca vamos estar andando sequer no mesmo passo que os criminosos. Então, hoje, o excesso de burocracia, o excesso de medidas judiciais, o excesso de entraves burocráticas que fazem com que uma investigação se arraste por anos e isso dá para a população uma sensação de impunidade. Isso é muito ruim. Eu fico feliz quando posso ligar para uma parte e falo, descobrimos a autoria, está aqui. A delegacia informática que hoje em dia funciona como se fosse uma produção de fábrica. Nós conseguimos um indiciamento médio de 50, às vezes 60 pessoas, mas isso muitas vezes não atende a parte porque a parte levou dois, três anos para ver aquele fato acontecer. Então, ela se sentia um pouco desamparada. Então, isso depende também do esforço dessa casa que tem muita força no Brasil. O Rio ainda é um Estado muito importante dentro da nação, então seria importante também ver junto ao Congresso Nacional para que, sentados junto com técnicos da parte de informática, não só os da parte de direito, deixem um pouco de lado todo aquele formalismo que cerca a parte de direito para dar agilidade nesses casos de investigação para nós conseguirmos atender a sociedade, porque, no final, é isso que nos interessa. Não há uma disputa de poder, não há uma disputa de quem faz mais, quem vai mandar mais. A verdade é que o nosso interesse tem que ser sempre voltado a isso. Quando chega uma mulher, que é o caso aqui mais específico da nossa reunião, quando chega uma mulher que foi atingida na sua honra, no seu patrimônio, ela vê, em um período de tempo não muito grande, tipo seis meses, a resposta do Estado. Isso não vai apagar os sinais da violência que ela sofreu, mas, com certeza, é um alento que ela vai levar para a vida dela. Ela não vai se sentir desamparada, ela vai se sentir. Embora eu tenha sofrido essa violência, isso não ficou sem uma resposta e aquele criminoso viu que isso não pode ser feito nem comigo nem com nenhuma outra mulher. Muito bom. Doutora Bárbara, já estamos? Vamos lá. Edu, ver a do dossiê mulher, primeiro. Isso, esse. Vamos ver se eu vou conseguir, porque... Vou ter que enxergar daqui. É. Está ruim de enxergar. Vou ter que olhar aqui. Bom, são basicamente os dados de 2021 sobre crimes praticados em ambiente virtual. Como acontece na Polícia Civil? Esses dados do ISP, eles são trazidos dentro das bases de dados da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Como o ISP compilou esses dados? Baseado na motivação. Dentro do registro de ocorrência, nós temos um campo, motivação presumida. E lá... Desculpa, motivação presumida não, ambiente virtual é local. Local onde foi praticado o fato. Local do fato. Ambiente. E aí tem via pública, residência, tem várias opções. Uma delas é ambiente virtual. Então, tudo que o policial, quando fez o registro de ocorrência, marcou como crime sendo praticado no ambiente virtual, o ISP tem condição, quer dizer, o nosso departamento de informática tem essa informação, transfere para o ISP, o ISP depois consolida esses dados e divulga. Então, em 2021, basicamente, são os dados de crimes praticados contra mulheres no ambiente virtual coletados dessa forma. Por isso é que é tão importante que o policial, no momento da confecção do RO, insira essa informação. E isso é deficiente. Isso certamente não acontece em todos os casos, porque o policial não lembra, porque, às vezes, o crime... Aí eu acredito que tem uma deficiência também do sistema, de construção do sistema, que é preciso ser aperfeiçoado o tempo todo. A gente fala nisso o tempo todo. Eu nem sou conhecedora muito de recursos informáticos, mas, com o uso, a gente vê que deveria haver uma melhoria para que a gente entenda melhor o fenômeno. Por exemplo, perseguição. Ela pode ser presencial, a perseguição. O sujeito cerca, a mulher na rua, vai ao ambiente de trabalho dela, vai à casa dela, mas ele também envia diversas mensagens, ele também vigia, a vigia em redes sociais. Então, é misto. É praticado em ambiente virtual e no ambiente real. Como é que o policial vai colocar essa informação no RO? Porque ou ele coloca em ambiente virtual ou ele coloca em residência, via pública. Não tem algo híbrido. Então, é preciso que a gente aperfeiçoe. ou crie uma outra forma de identificar esses crimes, não só por esse campo. Então, vejam como a tecnologia, os programas, eles estão influenciando na nossa vida. Nós estamos dentro... A gente é dependente dos programas. Para fazer depois uma identificação correta do que está acontecendo na polícia, do que está sendo registrado, a gente depende de um programa. Então, o programa tem que ser construído e aperfeiçoado de forma a dar esse resultado depois. Senão, dá um resultado não preciso, impreciso. E, além disso, se o policial não colocar, quando for só cometido no ambiente virtual, o policial não inserir por esquecimento, porque não sabe que tem, não sabe que tem essa opção lá, muitos não sabem, a gente não vai registrar aquele crime do ambiente virtual quando, na verdade, ele foi cometido no ambiente virtual. e aí o outro jeito de procurar seria pela dinâmica do RO, por exemplo, que lá na dinâmica do RO pode ser dito que o crime foi cometido no ambiente virtual ou na rede social, e aí há um filtro de procura de palavras na dinâmica do RO, mas é muito difícil, é penoso de fazer esse tipo de pesquisa. Em alguns crimes específicos, a gente pode pesquisar por título do crime, por exemplo, divulgação de cena íntima. Normalmente, a divulgação de cena íntima ocorreu em meio virtual. Então, por esse título de crime, eu também consigo levantar que provavelmente ele aconteceu em meio virtual, eu consigo ter uma ideia de quantos crimes foram registrados desse tipo. Aí eu consigo ir no título do crime, procurar pelo título do crime, ok. Mas quando for uma injúria, eu vou ter que listar todas as injúrias e aí olhar dentro das injúrias quais foram cometidas em ambiente virtual, quais foram cometidas por outro meio. Então, é preciso se afinar mais esses meios de pesquisa e de inserção da informação dentro do sistema para que a gente identifique de forma correta o que tem acontecido, porque, se não identificar de forma correta, não acontece mais nada depois dali. Porque eu acho que, por exemplo, aconteceram 10 crimes só no mês ou no ano no ambiente virtual quando aconteceram 200. Então, a estatística é algo muito importante. Passo. Vou olhar aqui. O dossiê é referente a 2021, aos dados de 2021. Então, ele não está tão atualizado, mas a gente já pode ver mulheres vítimas de violência moral e violência psicológica no ambiente virtual no estado do Rio de Janeiro. Esse dossiê de 2021 publicou dados de 2014 a 2021 em números absolutos. Esse gráfico, olha o crescimento. Violência moral está lá em cima e violência psicológica está na linha de baixo. Então, de 2014 até 2021 se observou um aumento considerável. São dados, são números absolutos. É claro que nós enfrentamos o período da pandemia, de isolamento social e certamente se refletiu também no comportamento do criminoso que migrou em grande parte para o ambiente virtual. Pode passar. aí nós falamos aqui sobre a legislação que a gente já falou, que foram aprovadas nesse período. Passa para aquela tabela, foi a próxima tabela, tabela 10. Mulheres vítimas de violência por local do fato no estado do Rio de Janeiro. Então, porque o nosso campo para identificar o ambiente virtual é local do fato, o ISP conseguiu identificar, então, que desde 2014 até 2021, em 2014 eram 175 ocorrências no ambiente virtual, em 2021, 3.120. E houve um crescimento progressivo nesses anos. Ainda, percentualmente, em 2021, 2,9% das ocorrências no ambiente virtual. Então, a exposição do panorama da violência contra a mulher no Rio de Janeiro entre 2014 e 2021 evidenciou que a maioria das vítimas também eram negras, tinham entre 18 e 59 anos. Isso a gente vai observar também nos dados da Polícia Civil de 2022 e 2023, do primeiro semestre de 2023, mais à frente, que vamos mostrar. Então, isso se confirma agora em 2022 e 2023. e que companheiros e ex-companheiros representam quase metade dos autores das agressões. Então, como o lar, o ambiente doméstico, é um lugar muito inseguro para as mulheres, o que é uma coisa absolutamente paradoxal, mas é verdade, quase toda a violência contra a mulher que é registrada acontece nesse ambiente doméstico, mesmo que seja em meio virtual, é praticada por um companheiro ou um ex-companheiro. então alguém que convivia tem um vínculo afetivo com a mulher. Então, isso se transporta para os crimes cibernéticos. E aí, na DEAN, nós não empregamos tanto na investigação os recursos da tecnologia, deveríamos empregar, mas acabamos não empregando porque, em grande parte, se sabe. Ainda que se tenha, por exemplo, criado um perfil falso pelo conteúdo do que está sendo divulgado, a gente já consegue dizer que há indícios de que o autor é o ex-companheiro, alguém que se relacionou com a vítima. Então, por isso também, muitas vezes, não desenvolvemos uma investigação mais adequada, mas isso é inesorável. se nós não fizermos, avançarmos para a aplicação dessas medidas na investigação, nós não vamos conseguir resultados em curto. Acho que já não estamos conseguindo, fora da DRCI, por exemplo, acredito que não seja praticado de forma frequente esses recursos na investigação e nós certamente estamos perdendo investigações por conta da falta do treinamento, do conhecimento. e também nessa burocracia que precisa ser mudada realmente. Isso aí, na apresentação, a gente vai dizer que a legislação deveria acompanhar realmente os avanços, deve haver uma facilitação da investigação. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma quebra de sigilo bancário que nós precisamos muitas vezes em crimes que são cometidos em meio digital, ela demora, há um trâmite, embora tudo seja feito de forma eletrônica atualmente, há uma burocracia de se mandar por um sistema num formato, vai para o Banco Central, o Banco Central dispara para as instituições, a informação volta para o Banco Central, o Banco Central fornece para um órgão da Polícia Civil e depois vem para a delegacia. A última quebra de sigilo bancário que eu requeri na polícia, que foi em 2021, final de 2021, eu saí da delegacia, fui transferida da delegacia, cerca de seis meses depois e não tinha recebido ainda o resultado. Era um estelionato, era uma associação criminosa, até uma organização, a gente podia dizer que podia ser uma organização criminosa que praticava estelionatos associados a roubos, porque abordavam as pessoas na rua e depois transferiam, entravam no aplicativo do banco, transferiam para Laranjas e faziam transferências da conta das pessoas e a gente precisava saber, identificar, precisava dessa informação e não vem, não vem, demora muito, porque é tudo muito dificultado, embora nós tenhamos recursos para que a coisa seja automática. O fornecimento dessas informações devia ser uma coisa muito rápida e não é porque há uma dificuldade na operacionalização também para as investigações. A investigação tem que ser célere para se tratar desse tipo de crime. Lesão corporal, lesão corporal, ambiente virtual, praticamente não haverá. Mulheres vítimas de estupro e estupro de vulnerável por local do fato, aqui ainda, em 2021, no ambiente virtual, era quase irrisório, o ambiente virtual é aquela figurinha, a penúltima figura ali da esquerda para a direita, então praticamente não houve, aumentou o número de estupros no ambiente virtual, que é o estupro virtual. O próximo gráfico, vítimas de tentativa de estupro por local do fato, o ambiente virtual já aumenta um pouquinho, vítimas de importunação sexual por local do fato, aí já há uma quantidade um pouco maior em ambiente virtual, porque há em vídeo imagens e se considera, muitas vezes, importunação sexual. Assédio sexual e ato obsceno por local do fato, o ambiente virtual também aparece, mas é inexpressivo. Isso em 2021, mulheres vítimas de violência psicológica por local do fato. Aí nós já temos um número um pouco maior do ambiente virtual já é o antepenúltimo, a antepenúltima figura ali, a quarta figurinha, então ela já passa da penúltima posição para a antepenúltima, então o ambiente virtual vai crescendo, a violência psicológica, a ameaça, a perseguição. Crime de perseguição específico, crime de perseguição contra a mulher em razão de gênero, por local do fato, o ambiente virtual também vem em antepenúltimo lugar, então esses crimes foram crescendo no ambiente virtual ao longo do tempo e, por fim, a violência psicológica contra a mulher, o crime de violência psicológica contra a mulher, já também menos casos, porque é um crime também de difícil comprovação, é um pouco mais difícil, e até se começarem a registrar esses crimes, era muito recente, em 2021, em 2022, em 2023, nós vamos ver um crescimento de registros, violência moral por local do fato, também o ambiente virtual cresce, é o número mais expressivo no ambiente virtual, violência moral, injúria, difamação, então esses crimes são muito praticados em ambiente virtual contra mulheres, e a violência patrimonial que também em 2021 não era muito expressivo no ambiente virtual, mas nós vamos ver um crescimento e isso é tudo notificado, muitos crimes não são notificados por conta do medo da exposição e da vergonha. Descumprimento de medidas protetivas não temos, alguns, enfim, qualquer coisa que seja praticada no meio digital, por exemplo, mensagens enviadas, se foram considerados ambiente digital, virtual, então alguns descumprimentos de medidas protetivas podem ser praticados por meio virtual com envio, por exemplo, de mensagens depois da ciência da... Aproximação, seria o caso de uma aproximação quando é impedido o contato com as vítimas ou testemunhas ou familiares. Exatamente. Rafael, por favor, passa para o próximo PDF, que são os dados, aí nós vamos ver os dados extraídos diretamente da Secretaria de Polícia Civil de 2022 e 2023. Aí eu pedi para fazer uma comparação entre o primeiro semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023. E nós já vamos ver um aumento. Pegamos os dados só das DEANs, porque, por óbvio, não tive tempo de compilar tudo, a Polícia Civil inteira. Então, nós fizemos um recorte das DEANs e o total de ocorrências. Em 2022, a DEAN Centro registrou mais ocorrências, seguida de Nova Iguaçu, em terceiro lugar, Volta Redonda, com 11% dos casos, São Gonçalo, DEAN Oeste, DEAN Jacarepaguá, DEAN Campos, DEAN Niterói, DEAN Nova Friburgo, DEAN Cabo Frio, DEAN Caxias, DEAN Angra dos Reis, DEAN São João de Meriti e, por último, DEAN Belfor Roxo. Isso em 2022. Olha lá, DEAN 312 registros em 2022, DEAN Nova Iguaçu, 161 registros, Volta Redonda, 139. 25% do total de registros de crimes cibernéticos contra a mulher foram registrados em DEAN Centro. Isso precisa ser, conforme se avança no tempo, isso precisa ser confirmado e, possivelmente, na capital, talvez as mulheres levem mais ao conhecimento da polícia. e tenham mais acesso também. E aí a gente vai ver na questão das mulheres... Não houve um recorte de classe social aqui que não deu para fazer, mas, por cor, mulheres negras e pardas e mulheres brancas, há quase uma igualdade de números, percentualmente. Mulheres negras e brancas colocadas assim na nossa base de dados. O que não ocorre nos outros meios de crime, nos crimes cometidos por outro meio contra mulheres. Normalmente, as mulheres negras são mais afetadas, mas, provavelmente, isso pode indicar a questão da notificação pelas mulheres brancas e o acesso também a esses meios tecnológicos e meios informáticos. Aí, Rafael, por favor. vem o gráfico mostrando esses números, os números de registros em 2022, nas DEANs. E aí a gente já começa uma comparação entre o primeiro semestre de 2022... Pode passar. Não. Cadê aquele gráficozinho que tem o número total do primeiro semestre de 2022? Volta lá. Esse é o primeiro? Não, então passe, por favor. Eu que já avancei aqui. É a terceira página aí. Depois... É a próxima, se não me engano. É isso. Então, no primeiro semestre de 2022, foram 547 ocorrências. E no primeiro semestre de 2023, 704 ocorrências. Então, nós já verificamos em uma comparação entre os dois semestres de um ano e de outro, um aumento no número absoluto de ocorrências. Agora, por crimes, comparando o primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2023, a ameaça está liderando e houve um aumento no primeiro semestre de 2023 em relação ao primeiro semestre de 2022. Depois, a injúria... Passa lá, Rafael, por favor. Aí são os crimes, por crime, injúria, crime de perseguição em terceiro lugar, descumprimento de medidas protetivas de urgência, difamação, então, a violência moral e psicológica na frente, realmente, a divulgação de cena de sexo, de cena íntima, que eu acredito que esses dados não estejam precisos, porque tenho visto muito mais registros de divulgação de cena íntima, como eu já disse. Então, provavelmente, não está corretamente identificado como ambiente virtual nos R.O.s, porque esses dados foram retirados desse campo praticado em ambiente virtual, local do fato. Então, de novo, se o policial não colocou ali adequadamente como ambiente virtual, nós não conseguimos identificar, porque me parece, empiricamente, pelo que tenho visto, que esses crimes de divulgação de cena íntima estão no patamar um pouco acima desse que está sendo colocado aqui. eles cresceram muito o registro desses crimes. Crime de violência psicológica também aparece, calúnia, a própria invasão de dispositivo informático com poucos casos, estelionato, que eu acredito também que ainda seja pouco, ou é pouco reportado, ou não está sendo inserido adequadamente como ambiente virtual, coação no curso do processo e extorsão. Então, são as principais figuras típicas que nós temos, que nós recolhemos da nossa base de dados em ambiente virtual. A relação autor-vítima, passa dois para mim, passa o gráfico e vamos lá. Relação autor-vítima, ex-companheiro, ex-namorado, aparece aqui nenhuma, então tem desconhecidos que praticam também crime, contra mulheres em ambiente virtual, mas o que vem logo em cima, acima, o que vem preponderantemente é a relação afetiva, ex-cônjuge, cônjuge, namorado, companheiro, ex-amante, enfim, todas essas relações íntimas são os principais agressores. Pode passar. Cor da pele da vítima, parda e preta, houve um aumento entre o primeiro semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023, estão liderando, mais mulheres pretas e pardas, brancas, também, em número, num número parecido, número similar, e também houve aumento de 2022 para 2023. faixa etária, é o próximo número, faixa etária, entre o que a gente já viu no dossiê mulher, continua, é uma preponderância na faixa etária entre 18 anos e 49 anos. Então, no ambiente virtual, aqui em 2022 e 2023, 30 a 39 anos está na frente, a faixa etária de 30 a 39 anos, depois 40 a 49 anos, e em terceiro, 18 a 29 anos. Mas, entre 18 e 49 anos, é a faixa etária principal em que as mulheres são vítimas de violência por meio digital, e também isso se vê na violência praticada presencialmente, fora do meio digital. doutora Bárbara, eu vou pedir para a senhora concluir. É porque eu tenho certeza que os senhores deputados têm muitas perguntas a serem feitas. Terminou. Rafael, só volta rapidamente para os slides, só para ver, porque eu acho que eu quero só falar dos desafios, doutora deputada, só os desafios, porque os desafios são importantes, que é essa questão da capacitação, o relacionamento que nós devemos estabelecer com os provedores, a gente não conhece o caminho de comunicação com os provedores de serviços. Então, isso tudo tem a ver com capacitação, mas eu acredito também que o acesso a eles não é uma coisa muito facilitada. E aí, talvez, tivesse que passar por legislação também, doutor Pablo. Eles não cumprem a legislação. A legislação já existe e eles se negam. Tem subterfúgios para não cumprir. Passa para mim no... Não, lá no final, depois dos slides... Isso. Então, os principais desafios que, a meu ver, na atuação da Polícia Civil seriam a capacitação dos quadros da instituição para a identificação adequada dos casos, como a gente já falou, e a adoção das medidas de investigação aplicáveis. As ferramentas de investigação, o uso de conhecimentos e recursos tecnológicos na investigação, isso precisa ser aperfeiçoado urgentemente e de uma maneira massiva, enfim, que realmente mude o comportamento do policial. não adianta só falar na teoria, falar uma vez só e nunca mais, tem que mudar o comportamento realmente do policial na investigação. Apresentação de resultados consistentes nas investigações de crimes cibernéticos, porque, à medida que a gente apresente resultados consistentes nas investigações, mesmo que sejam poucas, há uma pressão para que também as coisas sejam facilitadas para a polícia e para as investigações. eu acredito que você apresenta resultado e aí, com aquele resultado, você tem uma possibilidade de facilitar depois a investigação, que as pessoas, que as empresas, por exemplo, se comuniquem melhor conosco, porque, se ninguém faz também, isso também posso falar aqui para os peritos, os peritos têm os recursos, muitas vezes, ainda que precisem melhorar nos recursos, nos institutos de perícia, mas muitas vezes têm os recursos já e esses recursos não são usados. Pelas investigações, por quem está na ponta mesmo investigando, não são, não são por falta disso, por falta de treinamento. Isso é um ponto que a gente converge na delegacia e no instituto. O perito, quando recebe uma requisição de exame, que ele não sabe o que procurar, ele também não sabe quando encontra. Então, essa capacitação especificando o que se busca no inquérito facilita o perito a fazer a busca no material examinado. Sim, mas é que muitas vezes eu sinto falta também, doutor, de uma conversa entre o investigador ou o delegado, quem está presidindo ou quem está fazendo, com o perito. Não tem. Em regra, não tem. Porque a gente pode conversar antes. Olha, eu estou investigando isso aqui, eu falo lá na minha linguagem leiga, vamos lá, que não conhece essa parte tecnológica. Eu precisava disso, disso e isso. Eu não sei, eu acho que também tem uma carência de se fazerem as perguntas. Na verdade, a gente não sabe perguntar. A gente não sabe que perguntas vamos fazer e aí fica meio perdido às vezes. Mas, muitas vezes, com o auxílio de um técnico, como o doutor Pablo falou, a gente pode ir conversando e chegando ao que a gente quer com aquela investigação, o que a gente precisa ali. por contato telefônico, já com algumas delegadas, inclusive contigo, esse alinhamento na quesitação, quando a gente troca essa informação, facilita o trabalho de busca e de composição de um laudo mais robusto. Exatamente, que depois não vai ser questionado, o pessoal vai suar para questionar. Então, melhorias dos sistemas de identificação e medição estatística dos casos. mas hoje existe o ambiente virtual como o local do fato ou pesquisa por delitos, precisa melhorar como a gente identifica. Passa, por favor. O estabelecimento de fluxo de comunicação com provedores de redes sociais, armazenamento de dados em nuvem, e-mails, provedores de serviços de dados em internet. Posso ter esquecido alguma coisa, porque não sou especialista, quem é? Doutor Pablo aqui. Mas eu acho que esse fluxo de comunicação com essas empresas é urgente. tem plataformas para se enviarem ofícios e pedidos, mas não é uma coisa, um acesso que todos conhecem, não é algo muito fácil de se fazer. E a capacitação contínua dos agentes no tema da violência de gênero e a aplicação de perspectiva de gênero às investigações, que é uma coisa que já há mais na Polícia Civil hoje, mas é algo que ainda não mudou nas cabeças dos policiais civis. Tem gente que pergunta o que é perspectiva, mas para que essa coisa de perspectiva de gênero? Isso não muda nada na investigação, muda, muda sim. Porque se você chegar num local de crime, por exemplo, e atentar para alguns sinais que você não atentaria, se você pensasse que aquele, se você fosse para lá na sua cabeça, que aquela mulher pode ter sido vítima de feminicídio, você vai para o local do crime, você não encara como um possível feminicídio, você acha, você deixa a cabeça muito aberta e que aquilo poderia ser qualquer tipo de crime, você pode perder alguma coisa na primeira medida de investigação que você não perderia se você tivesse ido para lá com a mentalidade que aquela mulher provavelmente, porque é o que acontece estatisticamente, ela foi vítima de um crime de gênero, de gênero, ela foi morta por ser mulher, por exemplo, vamos falar de morte violenta. Então, isso tem que se aplicar a tudo. Achar, por exemplo, que a mulher causou, achar que a mulher volta para o agressor, isso pode causar um risco para ela, porque ela volta. Todas essas compreensões fazem com que a gente não aplique a perspectiva de gênero às investigações. Então, esse treinamento em relação à violência contra a mulher é o básico e é o que tem que ser constante também, porque vai mudar a forma de a gente compreender. É isso. Obrigada. Obrigada, doutora Bárbara. Muito obrigada. Obrigada, doutora Bárbara, doutor Pablo, doutor Eric, doutor Liu, que contribuíram. E eu vou fazer duas rápidas observações e, em seguida, vou passar a palavra para a deputada Ainda Armelal, nossa relatora, e podemos fazer essa dinâmica se os senhores deputados concordarem. A gente faz de bloco de dois em dois para as perguntas e para as respostas. Em primeiro lugar, eu queria aqui identificar duas frases, duas falas que foram recorrentes no dia de hoje, uma sobre impunidade e a outra na fala do doutor Hélio, quando ele diz que um laudo inconclusivo é algo que desagrada aos peritos. Então, a inconclusão de um laudo, e aí a gente tem que entender se essa inconclusão passa por carência de tecnologia, de conhecimento, como foi amplamente colocado aqui, da mesma forma que essa sensação da inconclusão é ruim para a perícia, era contribuir, como disse aqui, tanto o doutor Pablo quanto a doutora Bárbara para a impunidade. E aí ficou um sentimento, e aí já falando para a doutora Bárbara e para o doutor Pablo para as suas considerações a seguir, ficou aqui um sentimento que, embora a gente tenha trabalhado na polícia civil ao longo desses anos, o aperfeiçoamento e a qualificação, sobretudo, nesse momento tão especial que a polícia civil está vivendo, de ter em sede de academia de polícia 700 concursados, e o deputado Luiz Paulo e eu, que trabalhamos na comissão de servidores, deputada Índia, que acompanha a comissão de servidores e a da comissão de segurança, contribuímos muito para o aumento do número de vagas e para o chamamento imediato desses servidores, a gente percebe que não pode deixar passar essa oportunidade de continuar trabalhando na perspectiva de gênero, concordo plenamente com a doutora Bárbara, acho que o policial civil é uma frase recorrente minha, não vem de Marte nem de Vênus o planeta do amor, portanto, ele reproduz esse sentimento de preconceito, de superioridade que existe na sociedade brasileira, na sociedade mundial, mas acho que a gente tem que começar hoje a olhar e isso o doutor Pablo falou muito bem, os dois peritos também, a olhar para essa modernização da atividade criminosa, então, essa modernização da atividade criminosa vai exigir que os nossos policiais que chegaram, que tem a prova de informática, tem o conhecimento de informática que é exigido no momento do concurso, mas o que a gente está falando aqui é de outra coisa, não é apenas do conhecimento de informática, é do olhar da investigação com as ferramentas da informática, então, já me dirigindo aqui para a nossa relatora, talvez uma sugestão que possa vir, é exatamente que nesse, no momento da chegada ou na permanência dos policiais, essa atualização e esse curso tão prático como disse aqui o doutor Pablo, de como investigar os crimes virtuais seja também importante. E eu percebi na fala da doutora Bárbara e também na fala da perícia do doutor Hélio, do doutor Luil, a necessidade de um protocolo, e aí quero fazer uma referência aqui a uma ação dessa casa. Nós trabalhamos a partir da CPI da violência doméstica da CPI do feminicídio e também na CPI da intolerância religiosa que a deputada Dani estava conosco, nós trabalhamos no conceito de um protocolo. O que acontece quando uma pessoa chega à delegacia, no caso da violência doméstica, o que a gente tem que fazer, por exemplo, na medida protetiva? Porque tem que esperar, apanhar de novo, tem que sangrar. São situações muito sutis, mas da mesma forma que a gente hoje tem o formulário FRIDA, que identifica o perigo, a gente trabalhar também um protocolo de atendimento nos crimes virtuais. Então, já estou deixando aqui a solicitação que a gente possa, em conjunto com os dois delegados e com a perícia, pensar, se assim for uma decisão do relatório que será submetido inicialmente a nós e depois ao plenário, pensar que seja resultado dessa CPI um projeto de lei que estabeleça um protocolo de atendimento aos crimes virtuais. E aí, já encerrando, passando para a deputada Indy Armelal, nossa relatora, eu queria pedir tanto à doutora Bárbara quanto ao doutor Pablo, mais à doutora Bárbara até, a gente ter um cenário bem prático. Uma mulher terminou um relacionamento, chegou à delegacia com esse crime muito comum de pornografia de vingança. O que vai acontecer com essa mulher? Quais são os caminhos que se inicia e que se dá continuidade a partir dessa notícia? E aí, a gente faz as perguntas da deputada Indy, abre para os palestrantes, em seguida, deputada Zeidam e deputada Luiz Paulo, e logo em seguida a nossa queridíssima deputada Dani, não tem prioridade aqui, é só pelo momento que as pessoas... A ordem de chegada. Deputada Índia, por favor. Bom dia para todos presentes. Essa CPI devia rolar até às 3, 4 horas da tarde, porque tem muita coisa para perguntar, mas eu vou apenas fazer um relato, vou apenas desabafar, que eu acho que quanto mais informações, melhor para a gente entender o mundo. Eu sou uma usuária de rede social, eu vim da rede social, e eu vou pegar até uma frase que a delegada falou sobre represália social. A represália social vivida das mulheres são as mulheres mais... as maiores causadoras. Se a senhora abrir a rede social, as mulheres são o que atacam mais as mulheres, mas elas não chegam ao final como uma agressão. Temos que observar mais? Temos. Temos que melhorar a proteção? as mulheres temos. Aumentou, os caras aumentaram, isso ainda é dúvida para ninguém. Mas a gente também tem que expor a verdade aqui. Quem ataca mais as mulheres em rede social são outras mulheres. Não tem patriarcado, não é por causa de homem, não. Porque desde quando o mundo é mundo, você vê nas novelas, a mulher é competitiva com a própria mulher. É o patriarcado. Se a mulher... É o patriarcado. Não, não é. Não é. O que faz as mulheres fazer isso é o patriarcado. Não, não, não é. É dela. É dela. A mulher é competitiva com ela, o homem não é. Você não vê um homem xingando o homem porque ele é legal, porque ele é bonito. É uma rede... Exatamente. Então, é da mulher. Não tem esse negócio de patriarcado. Então, assim, o feminismo, o poder, você pode ser o que você quiser, mas tudo a gente tem consequência. Então, eu pego a fala que ela falou sobre educação. Nós temos que educar as nossas mães a não expor nossos filhos, não expor as crianças, porque a internet é cheia de pedófilos. Assim como os maiores, nós somos o terceiro maior usuário de internet no mundo. Logo, nós temos muitas mulheres, 60% são mulheres. 60% do Brasil é de negros e pardos. Logo, sim, vão ser as mais atacadas. Isso é estatístico. Não é porque somos mais vítimas, mas porque somos a maioria da população. Então, nós temos que ver que as mulheres em si, elas têm que se unir. Porque, se elas se atacam, como é que o homem vai defender? A gente tem que ter essa educação no colégio. Quanto mais a mulher se expõe, quanto mais ela vai no OnlyFans para ganhar dinheiro se expondo, quanto mais ela vai colocar uma foto de biquíni dançando, porque uma mulher que vai numa rede social, coloca uma foto de biquíni, fica nua, ela está querendo o quê? Ela está se expondo. Ela não quer, ah, não, botei por botar. Não, ela quer elogio. Ela quer alguém falando alguma coisa. Porque, se eu não quero, eu não me exponho. A rede social, ela foi feita para se expor. Eu me exponho. Eu faço vídeo política. Os meus dois processos, os meus dois R.O.s, são contra mulheres, de ameaça. E eu tenho um processo hoje que a gente teve que protocolar, porque, devido a uma mulher trans pegar minhas falas e mexer do jeito que ela queria, eu comecei a receber ameaça, dizendo que sou transfóbica. Então, ou seja, meus três ataques vieram de mulheres. Isso é triste. Porque o caso de mulheres vem aumentando e as mulheres continuam se atacando. Se a mulher quer se expor, ela tem que saber que tem consequência. O homem quer se expor, tem que saber que tem consequência. Mas somos diferentes. Homens e mulheres, o mundo é mundo. A gente tem que saber disso. Eu sou uma mulher conservadora. Mas, se você for pegar minhas fotos quando solteira, eu tenho foto de biquíni, eu tenho vídeo dançando, mas eu sabia o que eu ia receber. Então, uma mulher que faz isso, ela não pode falar que não sabia que eu ia receber uma frase tão negativa. Sabia! A gente sabe o que a gente procura. Então, o que me preocupa é que esse aumento na violência das mulheres, a gente tem que fazer alguma coisa. Como a delegada falou também, a doutora Marta. Como é que faz? A mulher tem que esperar vir sangrando para poder ter uma medida protetiva. Mas aí, como é que faz o protocolo de denúncias falsas? Como é que um policial está preparado para saber o que não é, o que não é? Aí vai, ferra a vida de um cara, o cara é linchado na rua, como já aconteceu, e a denúncia era falsa. Então, a gente tem que ter protocolo e cuidado com tudo. A gente está mexendo com a vida de pessoas, de crianças, de meninas. governo atual falando sobre vida sexual de meninas que quer liberar, que quer falar a respeito. Pois é. Está lá, prioridade da saúde. Então, assim, gente, eu quero muito ajudar. Eu não vou fazer perguntas, porque, assim, como eu fui vítima também, e de mulheres, eu fico triste. E eu fico triste saber que está aumentando na rua. Na rua são os homens, a gente não tem nenhuma dúvida. mas a vítima na internet, nós mulheres, se você for pegar um por um, eu gostaria de saber se tem protocolo, se tem dados, se tem como fazer. A maioria dos ataques vêm de mulheres. Eu tenho uma pessoa no meu gabinete, Júlia, estudante de história, que foi atacada por mulheres também, só por expor a opinião dela, atacada de ter quase medida protetiva. Então, eu quero saber o que podemos fazer para controlar? Como podemos preparar nossos policiais para saber se a denúncia é falsa ou não é? Como podemos reagir quando a denúncia for falsa? Temos que ter uma base de dados, porque uma mulher vai em uma delegacia, faz uma denúncia, depois vai na outra, faz uma denúncia, até vai em uma que a pessoa acredita. Pegou a vida do cara. Então, se queremos proteger as mulheres, temos que abraçar tudo. Saber, desde a denúncia falsa, saber que, quando a gente se expõe na internet, temos consequências, saber, sim, que somos responsáveis para os nossos atos. A Índia, você está falando que, se eu coloquei uma foto de biquíni, podem mexer comigo? Não, 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 é isso. Você pode andar do jeito que você quiser, mas você tem que saber o que você procura, porque uma pessoa que se expõe na internet dançando biquíni, ela está atrás de like, ela está atrás de dinheiro, porque, quando viraliza, ganha dinheiro. Hoje, todas as contas são monetizadas, justamente para isso. Hoje, os maiores vídeos de TikTok são o quê? Meninas, meninas dançando. Uma mãe vai e coloca uma menina, uma criança de dois anos, dois mil likes, dois mil likes não, dois milhões de likes, ela ganha em cima disso. ela expõe o seu filho, a sua criança, para ganhar dinheiro. Está errado. Está tudo errado. Então, temos que ter melhor atendimento nas delegacias para saber como lidar com as vítimas. Temos que ter um protocolo para saber sobre as denúncias falsas e como lidar com isso e como, sim, saber lidar com as mulheres que fazem denúncia falsa. Temos que melhorar a medida protetiva para que não chegue nos finalmentes. A mulher morreu, ela tinha cinco passagens falando lá que o cara estava agredindo e ninguém fez nada. Temos que ter uma educação na escola ensinando que as mulheres e os homens têm que tomar cuidado de se expor na internet. Não são só mulheres, porque muitos homens sofrem agressão também. Temos que tomar cuidado com as mães que expõem o seu filho. Então, tudo isso a gente tem que estudar. Aqui é a CPI da mulher, eu sei, mas, para melhorar um, a gente tem que melhorar tudo. Então, eu estou falando como vítima. Não estou dando aqui uma trela e como uma pessoa também que trabalha com uma outra vítima. Somos vítimas de mulheres de ameaça. E uma das ameaças foi se eu te encontrar eu dou um tiro na sua cara. Não é brincadeira isso que a gente está vivendo. Então, eu peço a todos aqui o que vocês tiverem de ideia trazer realmente para a gente que a gente vai abraçar. Mas a minha ideia é não potencializar o vitimismo, não potencializar a denúncia falsa e dar voz às mulheres que realmente sofrem com isso. E tentar proteger as nossas crianças, que são as que mais estão sofrendo com a exposição de mães, adolescentes ou mães que querem apenas viralizar na internet. Então, eu só quero desabafar isso porque, vivendo nesse mundo, a internet é muito suja. Muito suja. E se você não tiver a cabeça no seu abelho e dar com isso, você vai no buraco, você vai na onda e você acha que é maneiro. Não é. Mulheres, se protejam. Não se ataquem. Se ela quer postar foto do jeito que ela quiser, não fale nada. Eu tenho uma pessoa que eu sigo chamada Ingrid. Uma mulher linda, mãe. Ela adora postar vídeo dançando. Eu vou lá e clico. Eu adoro ler os comentários. Firanha. não vai ser mãe, não. Vai cuidar do teu filho. E só mulher. Os caras estão lá gostosas, legal, mas as mulheres estão lá. Pô, meu Deus do céu. E ela fez um vídeo desabafando. Uma outra seguidora fez um comentário muito sujo a respeito do seu filho e ela foi se defender. A gente não precisa disso. Então, é isso que eu estou querendo explicar. Quem vive de rede social sabe que os maiores ataques vêm de mulheres e não é o patriarcado. A mulher é competitiva com ela mesma. O homem não entra para... Ah, é o viado. Ah, ele está de sunguinha. Ah, é muito difícil. E eu acompanho isso. Como eu falo, eu vim da rede social. Quem vem pode falar que isso é verdade. Então, por favor, o que vocês tiverem de ideia para a gente abraçar todos os campos, principalmente a inocência das crianças e proteger realmente as mulheres, estamos abertos a isso. Mas temos que jogar também os dados reais. As maiores vítimas são mulheres negras e partos, porque nós somos mais de 60% da população e os maiores usuários da internet ativa também são mulheres. Então, logo, isso também ajuda na proporção dos casos e melhorar sobre o atendimento para a gente ter essa... Como é que fala? Afastamento do agressor? Medida protetiva. Medida protetiva. Afastamento do lar. Exatamente. Não esperar as vias de fato acontecerem para falar, ah, meu Deus, a medida protetiva saiu. É isso. Obrigada. Doutora Bárbara, para as suas considerações, em seguida, doutor Pablo. Bem, quanto à pergunta da deputada Marta Rocha, os caminhos que a vítima percorre desde que entra na delegacia. No caso de divulgação de cena íntima, que normalmente é feita pela internet, em redes sociais ou em outro meio, nós vamos... Como a maioria dos casos, o crime é cometido por um agressor conhecido da relação da vítima, como eu disse, a investigação não tem grande dificuldade para identificar a autoria. Então, em termos de investigação, normalmente ele faz, o agressor faz pela própria rede social, ele tinha... A mulher tem como comprovar que ele produziu aquela imagem no próprio celular ou só ele tinha acesso, porque era uma cena íntima dos dois. Então, não há grandes dificuldades em termos de indícios para que se comprove a autoria. Seria ideal que nós tivéssemos a possibilidade de ter os dados daquele perfil, conseguir, por exemplo, apreender um telefone celular e fazer uma perícia no telefone celular a tempo, enfim. Então, se fortaleceria a investigação em termos de probatórios, mas, por falta de todos esses recursos e, muitas vezes, de capacitação também, ou essa dificuldade de relação com os provedores, nós não conseguimos. Agora, uma coisa que... Enfim, a mulher pede a medida protetiva, normalmente pede a medida protetiva. Não há, por exemplo, medida protetiva que determine... Isso pode ser... O meu correu agora, tá? que determine que esse perfil seja retirado ou o conteúdo seja retirado imediatamente ou o perfil seja suspenso. Isso é uma outra dificuldade. Além de não ter isso como medida protetiva, nós não temos... Só pelo perfil do agressor? Oi? O perfil do agressor? Isso. O perfil do agressor era algo que ele criou. O perfil... Ah, tá. Pode ser um fake, né? Muitas vezes, ele captura. Ele tinha acesso ao perfil da vítima por algum motivo, porque já dominava isso, já dominava na relação, já fazia uma violência psicológica, um controle absoluto da vítima. Tinha as senhas, então, muitas vezes, ele modifica, essa senha fica controlando o perfil da vítima, e aí é como... Olha como é perverso, né? É como se a vítima estivesse se exibindo dessa forma como uma deputada disse, e ela é rapidamente julgada, né? Então, por isso que a gente tem que mudar um pouquinho a perspectiva. Não importa quem agride, né? Importa que a vítima preferencial é a mulher. Só a mulher é julgada quando se expõe dessa forma, seja porque ela quer ou seja porque alguém a expôs. E aí, a perversidade do agressor, muitas vezes, é simular que a própria mulher está se expondo, porque ele já sabe que ela vai ser atacada. Se ela estiver se expondo, então, é ótimo, porque, se ele estiver expondo ela, ele ainda é julgado pela sociedade como um agressor. Ah, o sujeito... E, normalmente, foi traído, é aquela coisa, foi traído, está se vingando... Muitas vezes até defendem, né? Muitas vezes defendem que ele tem o direito... Isso ainda é defendido. Juridicamente, acredito que esteja diminuindo, mas, socialmente, é defendido que ele tem algum direito ainda de fazer isso porque ele foi traído, descobriu. Agora, a mulher... Reparem, se ele simula que foi a própria mulher que está divulgando isso na própria rede social, ela é rapidamente atacada como uma pessoa que quer esse tipo de consequência. E não foi nem ela que fez. Então, é preciso que a gente vê veja que a maior parte, deputado, das mulheres que são vítimas, são mulheres que têm relacionamento estável, estão dentro do lar, não têm exercício profissional de prostituição ou de algo assim, e elas performam, elas performam dentro do gênero de uma forma absolutamente enquadrada. Elas não são mulheres que querem, vamos dizer assim, sair desse formato de gênero que é colocado. E elas são vítimas mesmo assim. Mas eu concordo. Mesmo assim. As vítimas na rua são diferentes das vítimas na internet, por isso que eu coloquei. São diferentes. Não, eu estou dizendo o seguinte, a violência, as mulheres que sofrem mais violência, elas sofrem pelos próprios parceiros. Muitas vezes, anos de parceria. Entende? É negado a mulher que a intimidade dela, ou a sexualidade dela, é negada de qualquer forma. Não é só a mulher que expõe, por exemplo, o corpo conscientemente. Ela fez isso na intimidade dela e depois ela é exposta. E essa é a maior parte dos casos. Então, a violência contra a mulher independe do comportamento da mulher. É que quer se criar, é difícil, é perigoso a gente ir, pela exceção, quer se criar uma falácia de que o comportamento da mulher é que causa violência. Isso aí o agressor repete. Isso é uma constante. Muitas mulheres, em violência psicológica, por exemplo, a gente vê muito isso, as mulheres acabam se convencendo de que elas próprias deram causa à violência da qual elas foram vítimas. Por que a senhora diz que as mulheres são as maiores agressoras, muitas vezes? Porque nós estamos inseridas num sistema de pensamento ideológico também. Eu já fui dar palestra, por exemplo, fui dar palestra no Vasco há pouco tempo por causa de uma parceria da Polícia Civil com o Vasco, que é de acolhimento, um projeto que o Vasco está desenvolvendo para acolhimento de mulheres torcedoras, frequentadoras de estádio, que sofrem violência no estádio. E aí fui lá falar com o pessoal que vai fazer a segurança, muitas mulheres. Depois que eu falei bastante, falo muito, né? Falei bastante, uma moça virou assim, e aí, delegada, engraçado, eu estou aqui raciocinando. A gente se ressente da violência que a gente sofre, muitas vezes em casa, dos nossos maridos, dos nossos companheiros, até dos nossos pais, né? Mas a gente cria, educa os nossos filhos, mulheres e homens de forma diferente. Olha que coisa! Eu falei, pois é, é isso, você foi no ponto. A gente está inserido no mesmo pensamento. A mulher não se livra desse, ela acredita, nós acreditamos que a gente tem que criar filhos, homens e mulheres de forma diferente, por exemplo. A senhora me desculpa, mas eu discordo. Homens e mulheres são diferentes. A criação, a educação, o respeito é igual, mas nós somos diferentes. Nós temos diferenças, temos diferenças físicas, hormonais, temos algumas diferenças. somos diferentes. Mas nós performamos socialmente, nossos comportamentos, eles são ensinados. Deputada, essa é a minha opinião. Sim, respeito, eu discordo. Concordo, respeito a sua, mas a minha opinião, e a opinião de várias, várias pessoas, várias estudiosas, inclusive, do tema, tem um conceito muito claro de gênero. O gênero é algo comportamental que foi criado, foi estabelecido para que as mulheres se comportem de certa forma e os homens de outra. E aí a masculinidade é associada a uma agressividade, uma assertividade. A exposição de um corpo masculino não é igual à exposição de um corpo feminino, por isso que os homens não são atacados se eles expuserem o corpo. Por isso da educação. Eu acho tão feio quanto. O homem que é libertino, eu acho tão feio como uma mulher. Mas a senhora não representa a sociedade. Eu não represento? Não, não, não. Ela não quer dizer isso. A maioria das pessoas... A seu pensamento. A maioria das pessoas que a senhora conversar hoje vão dizer que tanto um homem libertino quanto uma mulher é feio. Não tem diferença nisso. Essa é a grande questão. Vocês levantam que tem, mas não tem. É feio. Um homem se expor de sunga, danção... É feio. Eu vou reformular. Então, pode ser feio para a maioria das pessoas, mas ele não vai ser afetado à sua dignidade sexual. Porque é ele. Ele pensa do jeito que ele quiser. A mulher, não. Se a mulher largar um tô nem aí como eu larguei, eu não me afeto com quem me chamam. Já me chamaram de tanta coisa, principalmente por causa do meu jeito. E eu não me afeto. Por isso a educação. Por isso o apoio psicológico. As mulheres têm que se tornar mais forte para isso. Mas o tratamento, o pensamento para quem vê as duas pessoas e são educadas. Eu fui educada para, como você fala, de um jeito diferente de homem. Fui, mas eu respeito ambos os sexos. Então, a gente tem que inserir isso na educação, como a senhora falou. Tem que inserir na educação. É feio para homem, é feio para mulher, só que a mulher tem que se tornar mais forte psicologicamente. Sim, mas olha só. Mas a gente tem que sair um pouco do campo do é feio para homem, é feio para mulher para não haverá consequências concretas de violência na vida da mulher se ela fizer isso. Se ficar no campo da opinião, eu acho feio. Agora, quem faz a consequência? A mulher? A vagabunda merece sofrer isso ou aquilo. Está pedindo para ser estuprada. Isso é crime. Então, mas a senhora já olhou os comentários de quem são? Eu já perguntei isso. Não, então... Então, mas... Eu só queria... A senhora só defendendo a... Não é só a opinião. Pedi a doutora Bárbara. É uma teoria de que as mulheres estão inseridas no patriarcado também. É só isso. Eu queria pedir para a doutora Bárbara concluir. Vamos lá. E quero só fazer uma observação aqui. Ângela Diniz foi vítima de um homicídio em 1976. Quando ela foi vítima de um homicídio, ela e outras mulheres foram declaradas no cenário do Tribunal do Júri como que aquela morte se justificava pela legítima defesa da honra. Se a gente pensar que o Supremo Tribunal Federal, na data dessa semana, e aí eu quero fazer aqui o meu orgulho de dizer que foi uma ação do PDT, então a gente está em 2023 de um fato de 1976 em que o texto da lei, ou pelo menos a conduta do Tribunal de Justiça, perdão, do Tribunal do Júri, que representava a sociedade, a gente vê o quanto essa questão é uma questão dura. Isso não quer dizer que eu consiga entender o que a deputada Índia Armelal está falando, da necessidade de a gente ter um olhar objetivo da qualificação dos servidores, da questão da proteção à mulher, tudo isso eu consigo entender. Mas o que a gente talvez precise ver é que a sociedade que a gente vive hoje ainda é uma sociedade preconceituosa. É por isso que se tem um jeito diferente de pensar e de criar as meninas, e um jeito diferente de criar os meninos. E nós, mulheres, deputada, concordo com a senhora, nós, mulheres, muitas vezes, reproduzimos esse comportamento preconceituoso. Não é correto que uma mulher esteja na internet e que expõe uma opinião e que, seja um homem ou uma mulher, desqualifiquem essa mulher pela divergência da opinião. Claro que isso não é correto, mas talvez a gente tenha que olhar um pouco também para a composição da sociedade. Pedir à doutora Bárbara que seja objetiva e passar em seguida para o doutor Pablo. E aí, doutor Pablo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa dificuldade dos provedores, porque essa dificuldade dos provedores, dessa relação com os provedores, impacta qualquer tipo de investigação no mundo virtual. Então, o que essa casa pode fazer para ajudar nessa relação dos provedores, com os provedores? Na verdade, até a questão de pedir para tirar o perfil do ar, que eu vi aqui como uma sugestão... Eu gostei dessa sugestão. Mas ela tem que ser... Desculpa, doutor Pablo, eu ia atropelar. É um ritual da comissão, das CPIs, encaminhar esse relatório para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem a Procuradoria da Muguer, que trabalha pontualmente com essa questão da legislação. Nós não temos, no rol das medidas protetivas, a possibilidade de você fazer uma medida de retirada do perfil. Acho que... Vi que a deputada Índia rapidamente fez suas anotações aqui, mas acho que pode ser também uma sugestão na alteração da Lei Maria da Penha, que não deixa de fazer parte de uma violência doméstica, uma violência psicológica. A gente possa estar sugerindo essa alteração. Doutor Pablo, desculpa que atropelei. Silêncio, que eu ia ressaltar o seguinte. Como eu disse, é um tipo da legislação que, se for alterar, tem que ser acompanhada por técnicos. Porque o problema é o seguinte, se você retira o perfil do ar, antes de fazer a preservação, você não descobre quem é o autor do perfil. Então, a gente tentando ajudar, às vezes, cria um empecilho técnico que impede que depois eu consiga descobrir uma autoria. Então, por isso que eu falo que toda modificação em legislação que trata de informática tem que se deixar o direito de lado e dar uma atenção muito grande para a parte técnica do funcionamento. A legislação, o marco civil na internet, tem vários dispositivos legais que não são respeitados. As empresas teriam que ter representantes no Brasil, muitas não têm. os nossos pedidos de quebra são reenviados via ferramenta disponibilizada pela própria plataforma para localizações em outros países e a resposta vem de outros países. Muitas vezes, eles criam empecilho por responder ordem judicial porque eles entendem que a legislação no país de origem não trata daquele tema da mesma forma. Então, tudo isso é um desrespeito à própria lei que já existe. A própria questão da quebra de sigilo não ficou muito claro na lei em que ponto isso seria aplicado. Hoje, como, na verdade, só se obtém dados cadastrais de um usuário de uma plataforma, de um usuário de um perfil, eu não entendo qual é a necessidade de se pedir uma quebra de sigilo. Então, isso atrasa. Por exemplo, o caso em que a doutora Bárbara mencionou, ela tem um vídeo íntimo, ela sabe quem filmou foi o marido, o perfil, ela sabe o que o marido usa. Se ela fizer a investigação com base nisso e levar à justiça, ela tem agilidade. Se ela for usar a parte técnica, essa investigação vai levar um ano. Então, ela perde a objetividade. Então, esse é o maior ponto, é você sentar com o técnico para fazer uma legislação mais ágil e explicar para essas plataformas que elas têm que entender, têm que atender o funcionamento da nossa justiça e respeitá-lo, porque isso é que é o maior perfilho hoje. Doutor Pablo, deixa eu fazer uma pergunta, se me permite, deputada. Retirar o perfil do ar, sim, tudo bem, a gente teria que preservar antes para não perder prova, a possibilidade de identificar. Mas e retirar o conteúdo criminoso, apagar aquilo? Então, como eu disse, se for fazer uma alteração legal, basta que, porque, pela lei, eles teriam que manter independente de apagar do perfil, não fazem, e não adianta brigar com isso. Manter a memória daquela imagem, daquela... A memória, na verdade, de todo o encadeamento o encadeamento de logs, que a gente chama, que é uma questão mais técnica, da parte de conexões para a gente chegar na autoria. Então, assim, o melhor caminho para fazer essa alteração seria o texto mencionar que essa ordem é uma ordem dupla. A ordem é empresa, provedor, salve todas as conexões e apague o perfil. Aí ela atenderia os dois objetivos. Então, é só fazer o texto legal de forma que ele atenderia melhor ao objetivo. Só um minutinho, doutora Bárbara. Pensando que você tem uma lei federal, que é o marco civil, e pensando que você pode despegar... Deputado Luz Paulo, é bom para pensar nisso. Pode despegar a lei estadual na lei federal, talvez uma outra sugestão legislativa nossa fosse criar... Oi, Guispão. Fosse criar... Regulamentar. Regulamentar, exatamente. Fosse criar uma regulamentação e impor algum tipo de punição, que pode ser até uma punição de multa, alguma coisa, para dar estabilidade a essa decisão. Acho que também poderia ser uma outra... E fazendo exatamente com essas ponderações que o senhor está fazendo. E até pensar no sentido de que, se você vai garantir a memória daquele fato, até a preservação daquele conteúdo dentro de um espaço de tempo. Tem que ser preservado em cinco anos, aí teria que ver... Será que em cinco anos a gente consegue concluir essa investigação? Acho que vale a pena depois, deputada Índia, a gente pensar como sugestão nessa legislação da regulamentação. Eu estou lhe chamando de deputado o tempo inteiro, bem, Bárbara. Não sei se você já percebeu. Os pegos vão botar no... Não acho. Você tinha uma observação para fazer? Não, é que eu estou com uma dúvida, persistiu a dúvida, se não teria a possibilidade de se apagar simplesmente aquela publicação, mesmo que se deixasse o perfil funcionando? tecnicamente, sim. Na prática, não vai ser viável, porque é muito mais difícil ele encontrar a postagem do que ele remover o perfil. E acho que até uma questão didática, se você, alguém que usa um perfil de forma negativa para cometer um crime, se você tira ele do ar, mesmo que depois ele vai poder criar o outro facilmente. Isso tem um caráter pedagógico muito mais relevante. Mas criar o outro facilmente pode ser proibido também. Na verdade, não tem como. Bom, se houver legislação, não tem como. E mudança de legislação hoje não tem. Eu acho que... Infelizmente, as plataformas... Isso é uma questão que a deputada colocou que é muito importante. As pessoas não entendem hoje. Quando as pessoas vão nas redes sociais, na internet, ela está lá de espírito aberto. Ela não entende que, na verdade, ela não está falando... Ela acha que está falando com as pessoas com quem ela convive, com as pessoas do bairro, com as pessoas da comunidade, e não é isso. Eu tive casos emblemáticos, por exemplo, quando eu era assistente de ataques racistas a uma atriz famosa da Globo. Identificamos os líderes e, entre os líderes, tinham negros. Porque, às vezes, a pessoa acha que a internet... Ela olha a internet e não tem a dimensão exata do mal que ela está causando. Às vezes, é uma pessoa querendo agir de forma jocosa, de forma brincadeira, só que não sabe o prejuízo que ele causou para ele mesmo, como negro, aderindo a uma conduta de racismo. Então, assim, as pessoas têm que entender que a internet não é a minha casa, a rede social não é o meu grupo de amigos. Então, tenha seus perfis fechados, cerque só de pessoas que são realmente seu amigo. E, se você não for adotar esse tipo de conduta, tem que ter cuidado, porque você está aberto a todo tipo de alucinado e maluco do Brasil inteiro. Eu acho que o que está sendo colocado... Já vou passar, deputado Gustavo. Só uma pergunta para ele. O que está sendo colocado nessa questão do perfil é que eu acho que a vítima, a ânsia que ela tem é cessar aquele momento de exposição. E, quando você recebe essa vítima, você quer fazer alguma coisa para diminuir o prejuízo já causado. Então, o que nos vem em mente imediatamente, o que é? É a exclusão daquele perfil. Talvez bloquear o perfil, não sei. Mas aí, eu confesso, quero te confessar, delegado Pablo, que eu desconhecia, que isso causaria um dano investigativo tão grande na perseguição. Para mim, aquilo teria uma... Aí, o que é? O desconhecimento da técnica... Como eu disse, se fizer o texto da forma correta, tipo, a ordem judicial já for... Se o texto da lei já deixar claro que a ordem judicial tem dois objetivos. Primeiro, preserve o perfil e, após preservar os dados do perfil, pode tirá-lo do ar. Não há problema nenhum, não vai haver prejuízo nenhum para a investigação. Então, nós conseguimos atingir os dois objetivos de uma forma, com um único ato. Deputado Luz Paulo, só um minutinho. Um minutinho. Então, vai, pode fazer. Deputado Azeidan vai entender. Não tem som aqui. Vai. Está sem som. Está sim. Aqui, está com som. Exatamente do que o senhor estava falando. Daria para ocultar sem necessariamente apagar. Porque está preservada a prova e, ao mesmo tempo, ocultou. Se o pedido for assim, preservou os dois lados aqui colocados. Perfeito. Vai atender, vai atender de uma única... Um único ato vai atender todos os interesses públicos desejados. Mas o senhor entende que a lei atual já admite a forma de... Essa forma sugerida pelo... Que se a pergunta feita, a solicitação feita pela autoridade policial está coberta pela legislação, no sentido de ocultar? O problema hoje é o seguinte. Eles não têm atendido o ofício direto da delegacia. Eles têm exigido a ordem judicial. Isso é um complicador. Então, a delegacia, às vezes, não tem aquela ferramenta para imediatamente atender a parte. Outro problema é, quando o juiz pede para tirar o perfil sem pedir a preservação ou sem fazer os trâmites instrumentais que a DRC conhece, e eu admito que a maioria das unidades não tem essa capacitação, você perde depois os dados do perfil e não vai conseguir identificar o autor. É complexo, eu admito. Eu vou, se me permitir aqui, os senhores deputados, fazer uma sugestão. Pedir a presença de um assessor de cada parlamentar, e aí o nosso doutor Zetterman, que está lá no nosso legislativo, que é conhecido de todo mundo, que, entre outras coisas, tinha uma banda chamada Inquérito Musical, para a gente designar um assessor e uma conversa com eles para a gente, já ao final, deputada Índia, deputada Luiz Paula, para a gente apresentar um projeto de lei nessa regulamentação, que eu acho que pode ajudar, pode dar serenidade a essa questão. Então, pedir depois para os... Eu sempre esqueço o seu nome. O Zenóbio. Zenóbio e todo mundo conversando junto. E o Rafael fazendo essa articulação. E o doutor Zetter tem uma agenda aí com os nossos delegados. Deputada Zeydan, deputada Luiz Paula, novamente. Deputada Marta, eu tinha feito algumas perguntas, mas a fala da delegada, dos nossos peritos aqui do Instituto, já contemplaram boa parte das minhas perguntas. É um assunto muito complexo. Nós temos aí três décadas de evolução tecnológica na área de internet. Então, eu quero aproveitar para parabenizar muito a deputada Marta Rocha por essa CPI aqui na casa. Fui relatora já de duas CPIs, também presidida pela deputada, que foi a da violência contra a mulher em 2015 e a do feminicídio em 2019. E, ouvindo a todos, ontem, por acaso foi ontem, eu tive uma conversa sobre o aplicativo Maria da Penha. Nós aprovamos aqui na casa uma lei que é de promoção desse aplicativo. E, por sorte nossa, o aumento de denúncias, claro, aumentou. Teve um aumento significativo dos registros. E o Tribunal de Justiça tem acelerado. As medidas protetivas têm saído com bastante celeridade para as mulheres que conseguem fazer, fazem um registro no aplicativo. Então, nós temos que pensar aqui, presidente, em uma forma de nós incluirmos nesse aplicativo essa especificação do crime de ambiente virtual. Uma, porque a promoção não está sendo feita. Então, querendo ou não, as nossas mulheres no Estado, o interior, as mulheres já têm, principalmente de baixa renda, já têm uma dificuldade muito grande de acesso à internet. Já é complicado entrar no aplicativo. Então, a gente precisa promover, procurar o tribunal para que a gente possa dar uma celeridade no atendimento e promover e incentivar para que essas mulheres façam o registro dos crimes virtuais. Para mim é tudo muito novo. Entendo um pouco as colocações da nossa deputada, a ansiedade dela. Mas eu concordo muito com essa visualização, Ingrid, da visão do patriarcado. As mulheres são competitivas porque elas são há séculos educadas para servirem aos homens, para competir e agradar o público masculino, que, infelizmente, nós temos ainda uma sociedade muito machista. E a gente precisa retirar essa concepção como educadores, homens, pais, mulheres, educadores e educadoras femininas e masculinas. Porque culpar a mulher eu acho que é a principal dor e o principal motivador que faz com que ela não faça denúncia. porque a gente sofre, enquanto políticas, mulheres na política, também essa desqualificação de gênero. Está aí a nossa presidente citou a Angela Diniz, eu vou citar a Marielle Franco. Quando ela foi assassinada da forma brutal, ela foi por ser mulher. Outros políticos já foram, sofreram ameaça. Eu tenho sofrido ameaças por ser mulher na política. Então, a gente tem que separar o que é, de fato, essa ameaça e essa violência que a gente recebe pelo nosso gênero. E isso é fruto de uma sociedade machista, de uma sociedade e do patriarcado estabelecido. Então, assim, eu ouvi a delegada falando sobre o corte racial. Nós fizemos aqui um dos encaminhamentos da nossa última CPI, que foi do feminicídio, foi colocar protocolos de atendimento, principalmente para que o ISP tivesse esse dado estatístico, e a gente não pode trabalhar aqui na casa sem essa estatística, sem os dados científicos. É a base para que a gente possa estar tendo uma visão geral da realidade da conjuntura. Mas esse corte racial, o corte homofóbico, transfóbico, idade e social é fundamental, porque a gente sabe que a maioria das mulheres são mulheres de favelas, de comunidade, de periferia, sem acesso a essas informações, sem acesso, inclusive, ao aplicativo Maria da Penha, que está aí um portal para que a gente possa estar recebendo esse registro e tendo apoio aí do tribunal. A pergunta que... Uma das perguntas que eu ia fazer até tem a ver com essa questão que a Ingrid coloca... É, Índia. Índia. Estou falando Índia, desculpa. Em relação a denúncias falsas, Índia. Eu acredito que essas denúncias falsas são, assim, não é a minha concepção, seria uma das perguntas que eu ia colocar. Se são significativas, porque eu acho muito difícil uma mulher ter a exposição, ter o medo, ter a culpa, ter tantos fatores que fazem com que essa mulher não vá à delegacia, que eu acho que deve ser um número tão insignificante de mulheres que vão perder o seu tempo para prejudicar um homem e fazer uma denúncia, e ela também vai responder por isso, como qualquer denúncia irreal. Quem faz uma denúncia falsa vai ter que responder juridicamente por essa denúncia. Leva um tempo, porque a nossa justiça é lenta, mas ele vai responder. Então, essa era uma das perguntas que eu ia colocar. E, no resto, eu acho que já fomos, a gente já foi aqui contemplada, que seriam as perguntas nessa questão do protocolo, a própria presidente colocou, acho que a gente tem que criar um protocolo específico, e a gente já fala em todas as CPIs na qualificação desse policial, e da policial mulher para o atendimento dessa mulher que já chega ali fragilizada, depois de muita dor, para que a gente possa ter esse perfil, de fato, dessa mulher que está sofrendo essa violência diária. Obrigada. Deputado Luiz Paulo, e pedindo aos senhores expositores a permissão de ficar com esse material para que a gente possa incorporar no relatório da CPI. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu estou doido para falar, mas a primazia é da deputada Dani Monteiro. Dani Monteiro, nossa querida. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Queria aqui também tecer brevemente algumas reflexões, porque, aliás, agradecer a presença aqui do doutor Hélio, doutor Liu, doutora Bárbara, doutor Pablo, acho que vocês certamente trouxeram muito material para que a nossa CPI trabalhe. Queria tecer aqui algumas considerações, algumas reflexões, e também algumas dúvidas para que a nossa CPI, inclusive, continue caminhando. E eu estava justamente aqui ao longo das falas pensando o quanto que a ideia da tecnologia sempre vem, desde a época dos Jetsons, da Hanna Barbera, sei que aqui todos os parlamentares o conhecem. Então, temos aqui um vínculo entre nós. Desde a época dos Jetsons, a ideia que a tecnologia vem para resolver questões sociais que a própria sociedade em si não resolveu. E, se a gente for fazer um paralelo, qual é a diferença real dos papéis de gênero entre a família Flintstone e a família Jetsons? Talvez a bifurcação entre Vilma e Jenny, Vilma era da família Flintstone e a Jenny era da família Jetsons. A diferença é que o papel de gênero feminino ali no futuro foi dividido com uma robô feminina empregada doméstica. De resto, o papel de gênero está exatamente igual. porque, se a nave voa, se o botão solta comida, se o jornal é entregue por um robozinho, não importa. Isso não vai mudar o que precisa ser mudado dentro do pensamento da sociedade. E aí é toda uma... São anos e anos de trabalho, não só aqui dentro do poder público, mas também na rua, nos movimentos sociais, para a gente refletir o quanto que os papéis de gênero nos desenvolveram no lugar público e privado. pensava que, quando o deputado da Marta, nossa presidenta, falou do caso da mulher Ângela Diniz, que foi assassinada, pensar o quanto que o crime de honra, ele fala, é um substantivo feminino, mas a honra é um significado masculino. A honra, ela é dada ao espaço público, a quem frequenta o espaço público. E nós, mulheres, temos acesso ao espaço público precarizado, quando falamos de mulheres racializadas. O nosso espaço público sempre foi muito sedimentado. É bem verdade que as mulheres negras, por serem escravizadas, as mulheres indígenas também, elas sempre foram colocadas no espaço da rua, mas um espaço muito ali sedimentado. Não tem honra para essas mulheres. De resto, todas as mulheres só ocupam um espaço público muito recentemente. Então, pensar também sobre essa questão do patriarcado, construindo os papéis de gênero, é também pensar ele nesse novo momento, onde a rede social torna tudo público. O espaço público, a exposição, como a deputada disse aqui, o espaço de eterna exposição. E, para nós, mulheres, fazer esse salto de papel de gênero pode ser ainda mais violador. Ou seja, ter o direito de ocupar a rede social, ter o direito de fazer contas, não necessariamente nos trará empoderamento e liberdades. Muito pelo contrário, talvez, nos tragam mais violações. E é um pouco disso que eu queria aqui perguntar, sugerir, refletir junto com os nossos convidados e também com os nossos membros da CPI. A gente fala de um acesso à rede e o primeiro aspecto disso é o acesso não é ilimitado. A gente precisa sair desse lugar. À rede, você pode fazer tudo a qualquer momento. Não é verdade. Não é verdade porque dados como expõe o Data Lab, o Instituto de Fomento de Dados e Pesquisas da Maré. A maioria dos brasileiros utilizam redes, até em acesso à internet, não pela banda larga, mas sim pelo pacote de dados. Pacotes de dados contratados para 30 dias, que, na média, duram 18 dias, ou seja, cerca de metade do mês. Então, a maioria das pessoas, ao invés de ter, no 18º dia, o acesso à rede, a transferência de dados reduzida, ele tem, na verdade, fechado para alguns acessos da rede e aberto para outros. Quem nunca ouviu, Telegram, WhatsApp, Instagram, redes sociais, de graça, continua funcionando mesmo que o seu pacote acabe. Então, perceba, são justamente os lugares que as mulheres sofrem mais violências e, pela ausência da possibilidade do uso ilimitado e restrito da internet, na verdade, ali violadas não conseguem acessar pela própria rede. Outros, uma forma de denunciar, a gente está falando aqui de equipamentos do que eu chamaria do sistema estadual de combate à violência contra a mulher, equipamentos ainda muito físicos. Então, sei que tem aplicativo de combate à violência contra a mulher, mas que outros mecanismos, eu sei que o debate do marco civil da internet e da regulação das operadoras é um debate, é uma matéria nacional, mas, como nós aqui podemos criar algum nível de procedimento também, isso é uma pergunta mesmo, algum nível de procedimento para que a gente consiga transpor a realidade de acesso à internet do brasileiro e da brasileira, que é extremamente limitado e isso é, sim, um condicionante, um perpetuador da violência. Uma outra coisa que eu queria reiterar e perguntar também, que a deputada Índia falou e compactou muito dessa preocupação, que são como a gente lida com as denúncias falsas, como que a gente pode melhorar do ponto de vista da perícia, do corpo de delito, como que a gente pode fazer com que esses elementos contribuam para a gente esmiuçar, porque é uma realidade social, não existe lado A, lado B, não existem mulheres contra homens, existe uma realidade muito bifurcada, social muito mais complexa, onde, sim, denúncias falsas, num cenário onde a gente amplia a rede de amparo às mulheres, há também essa perspectiva e isso é uma questão genuína para pensar a política pública. Outro aspecto, e ainda no âmbito desse acesso limitado da rede, é como que a gente também trabalha essa educação tecnológica, esse letramento digital da nossa população, pensando, inclusive, as diversas faixas etárias, que, se por um lado a gente tem jovens, crianças, que já basicamente nascem com o celular na mão, por outro, a gente tem gerações também que não foram incorporadas à tecnologia e nenhum desses lados, seja o mais jovem ou o mais velho, está mais ou menos suscetível às violências da rede pelo acesso a ela. Os nossos jovens, inclusive, são os principais alvos de violações, seja do âmbito feminino, das jovens mulheres, meninas, seja do ponto de vista das LGBTs ou de qualquer temática, do ponto de vista mesmo da polarização política. Os jovens estão ali naquele espaço, mas a ideia dessa educação tecnológica e letramento digital tem que ser para todas as faixas etárias. como a gente pode de alguma forma promover isso? E, por último, uma dúvida também que me ocorre, que eu acho que é para a gente também esmiuçando ao longo das sessões da CPI, é como a gente trata também crimes de conteúdos misóginos, crimes de violência contra a mulher que não necessariamente tem uma vítima colocada. Nos últimos meses, para quem é usuário das redes sociais, viu proliferar vídeos de diversos youtubers, influencers e streamers com o conceito do Redpill, que é a auto-organização aberta de homens que odeiam mulheres. E, muitas vezes, não tem uma vítima direcionada. Você abre agora no YouTube e qualquer um que digitar Redpill tem uma infinidade de conteúdo. E como que esses conteúdos podem ser sensiados e com uma preocupação genuína? porque tem o limite do se expressar, do direito de se manifestar, de formular questões, mas, como a gente pensa do ponto de vista da política pública, uma limitação disso, porque alguns talvez possam comparar o Redpill com uma feminista radical. Ao meu ver, tem uma diferença estrutural enorme de acesso a privilégios e poder para cometer violências. Mas, ainda assim, como que a gente cria esse limiar? porque, quando a gente fala da política pública, é muito difícil. A subjetividade que envolve os casos de violência é muito grande. Primeiro, o ato, talvez, e eu acho que aqui os delegados que estão na nossa frente vêm fazendo um excelente trabalho de pensar naquilo que é manifestado de ação do agressor para a vítima, mas, como a gente trabalhar o campo da subjetividade do que a vítima possa considerar violação. Porque, por exemplo, como a gente define assédio, como que a gente cria esse limiar? Então, enfim, não vou me prolongar aqui, até porque agradeço o deputado Luiz Paulo, que é sempre um grande parlamentar aqui da casa, muito nobre, muito formulador dessa casa, é uma inspiração aqui nossa. Então, agradeço aqui esse espaço, não vou me alongar, mas queria trazer um pouco dessas contribuições, novamente agradecer a nossa presidenta que vem transformando, vem reformulando, refundando, eu diria, a ferramenta da CPI nessa casa com CPIs que vêm trazendo um trabalho robusto para a casa, seja a CPI do feminicídio, a da intolerância religiosa, quero muito agradecer e agradecer também aqui a presença dos nossos convidados. Obrigada. Deputado Augusto Paulo. Senhora Presidente, sempre que eu sento aqui eu fico arguindo por que eu vim, fui colocado nessa CPI. Porque isso é necessário. Eu sou aqui o patinho feio. Veja só, senhora Presidente, eu nasci na metade do século passado, metade do século passado, mas meus neurônios estão em 2023. desde o século passado que eu convivo em rodas de homens e em rodas de mulheres. Até muito mais em rodas de homens do que de mulheres. E o sistema patriarcal não é para se discutir, ele é uma realidade. Eu cansei de ouvir em rodas de homens frases muito bonitas, profundamente preconceituosas. Quando dois homens se olham, se confraternizam. Quando duas mulheres se olham, se degladiam. Isso é a sociedade patriarcal. Mas é dessas rodas. A doutora Bárbara Lomba, e aí eu não vi essa estatística, mas ela falou e eu concordo, e aí vou dar um número, talvez 75% dos crimes de internet contra a mulher são dos exes. Exes qualquer coisa, mas são. Por quê? Por causa do sistema patriarcal, que o homem se considera dono não é só do corpo da mulher, não. Do corpo, da alma e da divindade. dono integral. E, com isso, pode tudo. E muitas mulheres adotaram, incorporaram esse sistema patriarcal. Então, pensam igual ao homem e, por isso, agridem também as mulheres. Então, sobre isso, não há dúvida. a gente não deve nem discutir, porque, senão, a gente está controlando a filosofia, os estudos sociais, etc., etc. Agora, esse número é interessante, se tiver, esse percentual, porque ele é um percentual que comprova e facilita as investigações. A doutora Bárbara simplesmente começa a fazer uma investigação contra o crime da mulher. O primeiro foco das investigações são os exes. Dificilmente deixará de ser um. Bom, este é um ponto. E eu corroboro e concordo plenamente com a doutora Bárbara Lomba, com a deputada Dani Monteiro, etc., etc. Bom, a segunda questão é que, como a gente pode agir aqui no Parlamento para resolver algumas questões aqui colocadas? Fiquei aqui muito incomodado com as falas dos senhores peritos, porque não dá para resolver a falta de avanço tecnológico se a gente pensar a forma de licitação do século XX. Não dá. Não vamos chegar lá nunca. Na hora que comprar alguma coisa, só de pensar, o tempo que tem para fazer remanejamento de dotação orçamentária, até ele ter liberação para empenho, se livrar dos contingenciamentos, até ele citar a inteligência artificial voou. eu tinha aqui perguntas sobre deepfake, a partir de uma imagem, você constrói o que você quiser hoje com inteligência artificial, como é que você vai investigar isso se você não consegue ter nenhum avanço tecnológico? Então, deputada Marta Rocha, deputada índia, eu nunca vi uma deputada Ingrid em Índia, porque isso aí é demais para as Índias, não é? Bom, mas eu acho que a gente podia, ao decorrer da CPI, a gente marcar uma conversa com o Tribunal de Contas, porque me veio a seguinte ideia, o ideal era fazer uma licitação para contratar uma empresa que fosse, que fizesse a manutenção, primeiro desenhava um sistema, que fizesse a manutenção, comprasse o sistema, fizesse a manutenção do sistema e também fizesse a constante atualização do sistema. porque a gente estaria aí sempre aptudente com os avanços tecnológicos e os peritos tratariam, evidentemente, de operar esse sistema e a polícia civil de treiná-los. A empresa não mexe no sistema, não faz nada, é a polícia, mas toda a parte tecnológica e não, pô, outro dia vão comprar um servidor, vão comprar não sei o que, não vai dar certo, nunca. Não sei se isso poderia ser uma PPP, mas uma forma mais engenhosa, a gente buscar com o tribunal essa forma engenhosa para depois a polícia civil não ficar prestando satisfação ao tribunal, etc., etc. E até a lógica, que eu chamo de uma lógica maldita que nós temos, que todo mundo acha que a corrupção é na despesa só. A grande corrupção nesse país, nesse Estado, é na receita. Enquanto na receita a corrupção é de bilhão, na despesa é de milhão. Não vai haver corrupção num equipamento que, em vez de comprar, se tem dúvida se custou 80 mil ou 75 mil. Enquanto os crimes tributários são da ordem de bilhões. Então, acho que a gente podia tentar trabalhar nisso, porque, as perguntas perdem o sentido. Perdem o sentido. A outra questão são os provedores. Eu acabei de agora, eu cliquei no Facebook, na parte de vídeos. Tem uma função de vídeos insinuantes. A maioria é com o corpo de mulheres. Insinuantes, não tem aqui nada explícito. Então, os próprios provedores tiram partido desse sistema patriarcal. E é claro que, numa sociedade de todas as dificuldades econômicas, financeiras, etc., a própria mulher também vai querer ter que tirar partido disso. talvez o corpo do homem não seja tão exposto, porque talvez venda menos. Talvez venda menos. Já pensou? Eu, na terceira idade, vou botar uma foto minha de sunguinha, não vai ter nenhum clique, não vai ter nenhum clique. Eu estou colocando isso exatamente para mostrar que há um grau de responsabilidade também muito grande dos provedores, porque, se eles podem ofertar ou divulgar também tudo o que quiserem, alegando o que é a liberdade, isso também incentiva que todos façam tudo. Eu não frequento o TikTok, eu nunca vi no TikTok, mas vou até entrar no TikTok, porque a gente que é mais antigo a gente frequenta mais o Twitter e o Facebook. Então, é como fosse uma malha, uma malha social de internet incentivando esses tipos de crime. E, evidentemente, a ponta para investigar é a polícia civil. E a outra coisa também, no meu entendimento, que é uma concorrência errada e que envolve essa briga, entre aspas, de Ministério Público com o delegado e, se é necessária a decisão do judiciário, o pressuposto entre o Ministério Público e o delegado e o juiz é que todos estão no sistema jurídico e o pressuposto tem que ser que todos têm competência e todos são honestos. Por que o delegado, numa investigação, não tem autoridade plena de exigir a quebra de sigilo? a senhora falou, levou seis meses, uma CPI aqui quando quebra sigilo telefônico e uma CPI geralmente a 90 dias prorrogada por mais 90, vem a tempo e a hora, já participamos de diversas, vem a tempo e a hora, porque há uma necessidade que as telefônicas lá e como tem poder de investigar, por que o delegado não pode fazer isso? O poder jurisdicional, não é? Pois é. O poder igual ao do juiz. Pois é. Então, eu acho que isso também podia, porque se não tiver agilidade para investigar a internet, desculpe o termo que se usa, perdeu. Perdeu. Então, eu não queria fazer perguntas, eu só queria fazer acesso porque as perguntas mais ou menos foram respondidas e a única que fica é se esse percentual a senhora tem nas investigações. Sim. Deixa só encaminhar aqui pedindo desde já para que as pessoas sejam objetivas nas suas respostas porque nós teremos que entregar a sala às 12h55 por conta das reuniões das comissões permanentes. Deputada... Presidente, só para a gente, a deputada Zaidan falou sobre o aplicativo da Maria da Penha. Muitas mulheres não têm ideia. Falei para a CPI fazer um trabalho de colocar cartazes em hospitais, maternidades, colégios, porque muitas pessoas... Não, mas o que ela está falando é importante, é a divulgação desse aplicativo. Só isso que eu queria restrar. Sim. Só, brevemente, a gente pode criar um projeto de obrigatoriedade de divulgação pelo órgão que já gesta o APP. Sim. uma contribuição, mas não queria trazer mais nada, pedir desculpas aos nossos convidados, mas eu estou realmente no teto para um atendimento da CDH que eu presido aqui na casa. Então, pedir licença e desculpas à nossa presidenta, à nossa relatora, nossos membros, convidados, vou precisar me retirar. Obrigada, deputada Dani. Rapidamente, que aí eu vou abrir para as considerações finais de todos os palestrantes, eu queria só fazer um vínculo aqui da fala da deputada Dani Monteiro quando ela fala do letramento digital. Pode ir, querida, por favor. Quando ela fala do letramento digital, eu vou lembrar aqui uma legislação da deputada Zaidan que trabalha a questão da lei Maria da Penha nas escolas, do conhecimento da lei Maria da Penha nas escolas, e lincar exatamente com a fala da doutora Bárbara quando ela fala da necessidade da educação, de trabalhar essas questões ainda no campo da educação. E, já abrindo para as falas, eu queria deixar aqui um questionamento ao doutor Pablo. Eu tenho acompanhado de perto essa questão desse movimento Red Pill, que está traduzido por um comportamento que não é apenas um comportamento de contrariedade. A gente percebe que tem um tom acima e que muitas vezes chega liberando a questão dos posicionamentos de ódio. Nessa ação que é genérica, que não é dirigida para uma pessoa deliberada, não é dirigida para a Marta, não é dirigida para a deputada índia, mas é uma coisa genérica, eu queria que o senhor, como o titular é mais experiente nesse campo, é que tipo de sugestão legislativa o senhor faria, olhando para essa coisa da... Entendendo que no direito penal a gente tem que ter um foco determinado, mas que tipo de sugestão legislativa, estou pensando aqui na nossa CPI, poderia ser feito. E isso apenas aqui, dizer que o aplicativo Maria da Penha está no rol das pessoas que serão ouvidas, e aí acho que é pertinente a gente já pensar com uma ação aqui da CPI um trabalho de divulgação conforme colocado, independente da lei, mas que a CPI possa concretamente sugerir a aplicação e a sua sugestão de incluir no rol das ações o crime virtual. Então, vou passar nessa ordem, se me permite, doutor Pablo, vou passar para o doutor Liu, em seguida para o nosso diretor do ICE, agradecendo que foi muito importante as contribuições trazidas aqui, e gostei muito quando o senhor fala qual é o perfil de resultado que a gente quer ter, a gente quer ter o perfil também da qualificação, do resultado efetivo, então isso foi muito interessante. O doutor Liu, que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto de sua chegada lá no ICE, foi nosso diretor também do ICE, essa questão que hoje se notabiliza dessa ação, não só, a gente pensa na perícia de locais, doutor Léo, e hoje a gente pensa na perícia da imagem, do som, então a gente vê o quanto isso progrediu, e há um entendimento na linha do que o deputado Guispaulo falou, deputado Guispaulo, eu acho que toda vez que a gente investe em tecnologia, a gente perpetua a política pública, a polícia civil, o melhor exemplo disso, a doutora Bárbara estava lá no início desse projeto das delegacias legais, quando a gente percebe o investimento na tecnologia, você vê que entra governo, sai governo, está lá colocado, então acho que assiste a razão ao senhor quando o senhor fala que não há também um interesse de perpetuar a tecnologia nas ações defendidas aqui, então acho que essa ideia de uma conversa acontecer pode ser muito interessante, então vou abrir para o doutor Lio, doutor Hélio, depois doutora Bárbara e finalmente doutor Pablo. Obrigado, doutora. Desculpa, doutor Lio, justificar aqui que ela já me passou dois apes, a ausência da deputada Franciane Mota que está em uma outra agenda, mas que está aqui com a presença da sua assessoria. Doutor Lio. Obrigado, doutora. Eu só queria colocar rapidamente como é que foi a história do ingresso da informática no ICSE. Nós somos da turma de 2001, então o celular era só ligar e receber, acabou. Então nós vimos essa tecnologia crescer, então era o grupo de engenharia, eram os seis peritos que faziam os exames de computadores, aqueles bem arcaicos, eram simples porque eram poucos dados. Com o creme da tecnologia, houve a necessidade de uma criação de serviço especial da área de informática. Em função disso, vários argumentos vieram, não, que equipamento você precisa, que equipamento precisaria no ICSE. Se eu listasse todos os equipamentos que o ICSE precisa, nós teremos que ter 20 prédios. Então, eu era uma das vozes que as pessoas, os superiores que passaram, contrarei muito, porque, eu preciso de equipamento para comprar. Eu sempre, quando entrei no ICSE, eu pergunto, não, eu não quero comprar um equipamento, eu preciso alugá-lo, porque na hora que a coisa mudar, essa empresa já vai ter que me trocar. Vou dar um simples exemplo. Na época da Olimpíada, teve uma câmera que caiu lá durante o campo e machucou lá algumas pessoas. E eu precisava fazer um exame nessa tensão dessa corda para ver se realmente estava bem projetado ou não. Fala, eu compro equipamento. Não, eu não quero comprar esse equipamento. Esse exame eu vou realizar uma vez a cada 50 anos. Para que eu quero equipamento de 500 mil reais para realizar um único exame? Me dê um contrato com o laboratório, me pague esse exame, que é simples para a gente. E fomos muito questionados por quê? Não recebemos resposta em função disso. E, nesse nosso sentimento, desagradar fazer um laudo inconclusivo é ruim para o perito. infelizmente, pagamos o exame. Doutor, doutora, 300 reais custou esse exame. E solucionou o nosso laudo. Nós vimos realmente que a tensão era suficiente para o equipamento e que, pasmem, a causa em função do corte foi uma linha de pipa. Testamos isso no equipamento da PUC. Quer dizer, são coisas simples e eu levo isso para o lado da informática. Eu não preciso comprar os equipamentos que me custam a 400 e 500 mil reais. Esse equipamento, ano que vem, já vai estar defasado. Eu preciso alugá-lo. Porque, quando mudar, a gente vai soltar. Me troque o equipamento, por favor. Então, é isso que eu queria colocar. A gente não precisa comprar. A gente precisa que uma empresa tenha essa disponibilidade de trocar sempre o equipamento. E essa coisa tão curiosa, a gente se perde numa licitação de milhões e não tem serenidade e efetividade para resolver uma questão de 300 reais. É algo realmente surreal. Doutor Egan. Bom, eu gostaria de fazer um link da fala do Dr. Liu com a do deputado Luiz Paulo. Os dois abordaram temas assim, evoluindo no modelo mental do governo, da polícia e, de uma forma geral, da sociedade. Alugar hoje equipamentos para a gente é muito mais fácil. Ter equipamentos disponibilizados também com assistência técnica continuada é importantíssimo. Hoje, nós temos uma licença adquirida em 2014 para quebra de celular que o equipamento não tem valor nenhum mais. Se ele fosse um contrato continuado de atualização, talvez nós tivéssemos lá um Celebrate Premium lá dentro para a gente poder trabalhar na data de hoje e não temos. Então, o modelo licitatório também é importante. Gostaria que essa proposta fosse avançada porque isso não vale só para a informática. Isso vale para a gente na engenharia, nas perícias demais de química lá dentro. Temos também equipamentos caríssimos lá. Você pega um espectrômetro, pega um MEV, outros equipamentos são caros, são equipamentos de mais de milhões de reais. Se a gente tivesse uma manutenção continuada, talvez ele até perenizasse mais. Então, a contratação de fornecimento de serviço e assistência técnica seja o nosso caminho. E um último link que eu gostaria de fazer com a doutora Bárbara, nós temos estreitado singularmente com alguns colegas delegados esse contato, mas isso precisaria ser sistêmico. Nós precisaríamos ter esse contato. Eu auxiliei uma colega da Deane de Acrepaguá a redigir toda uma aquisitação que ela me dá um norte. Quando a aquisitação chegou, entrou, o produto entregue para o inquérito policial foi exatamente o que ela queria. Então, essa interface também precisamos evoluir nesse caminho. Obrigado, obrigado a todos aqui. Doutora Bárbara. Rapidamente, quanto à denúncia, denunciação caloniosa, casos de denunciação caloniosa, nós temos condição de fazer esse levantamento, porque, ficando comprovado que houve uma denúncia falsa, a pessoa será indiciada pelo crime de denunciação caloniosa e isso vai ser passível de identificação pelo sistema. Já posso dizer que são casos minoritários, muitas vezes envolvem filhos, quando há filhos, normalmente, quando se tem denunciação caloniosa, há uma questão de guarda de filhos envolvida, aí as coisas às vezes ficam, podem ir para um caminho de uma alegação falsa, mas são, em termos estatísticos, uma coisa realmente bem irrisória. Eu queria recomendar, se puderem assistir a um documentário que está no Netflix, é norte-americano, mas é bom, vítima versus suspeita. Como as vítimas de violência sexual entram em uma delegacia, em várias e algumas, unidades policiais, em todo o território norte-americano, elas entram como vítimas e falam de forma assertiva, que sofreram violência sexual normalmente por pessoas conhecidas, mas aquela em que inicialmente há um consentimento, há uso de álcool normalmente, e mais à frente a vítima nega, mas mesmo assim é violentada. Elas entram de forma assertiva narrando, vocês vão, quem puder assistir, é muito bacana, é pesado de assistir, mas é muito bom para a gente entender como há uma violência institucional também, e o que a mulher sofre para relatar a exposição que a mulher sofre. Esses estigmas que o deputado Luiz Paulo falou, o deputado Dani Monteiro falou, os estigmas que já pesam sobre a mulher e fazem com que ela desencorajem que a mulher denuncie e façam que as coisas sejam mais graves em cima da mulher. E essa violência é uma porta aberta para a violência contra a mulher. Esse tipo de autorização e de estigma que pesa sobre a mulher é uma porta aberta para que nós soframos mais violência. a ponto de a gente ingressar em uma instituição policial ou estatal, que seja qualquer uma instituição, e ser questionada. Então, as meninas entram todas, entram de uma forma e saem da unidade policial de outra, psicologicamente totalmente destruídas, já não sabendo o que estão falando, já não dizendo mais com assertividade, já quase que admitindo que podem não ter sabido bem o que aconteceu. Os policiais blefam, dizem que tem provas que questionam o que a vítima está dizendo e muitas vezes não tem essas provas. É o trabalho de uma jornalista que foi levantar, o documentário fala sobre isso, uma jornalista que foi levantar vários casos de meninas que entraram como vítimas de violência sexual e saíram como autoras de denúncias falsas. Porque, além dos policiais dizerem que não foram comprovadas as violências, eles ainda terminaram as investigações policiais com acusação contra as vítimas de denúncia falsa. Ela consegue, ao final, reverter, enfim, mas uma delas se mata, uma das vítimas se mata. Eu não estou dando spoiler porque é um documentário que é muito... A gente já sabe bem o que vai ver, mais ou menos, mas é... Para vocês verem os meandros de como isso acontece, é muito bem roteirizado. A gente vê muito bem. Inclusive com depoimentos de policiais também que falam como as coisas funcionam. Esse é um exemplo dessa questão da denúncia falsa. É perigoso a gente pegar... Também é legal a gente ressaltar aqui que é perigoso se pegar uma exceção para se derrubar todo um avanço, uma conquista contra... Que foi conseguida a duras penas para o reconhecimento dos direitos humanos das mulheres. porque é uma questão de direitos... Essa violência que assola as mulheres abala, contraria a proteção dos direitos humanos. Isso não somos nós aqui que estamos falando. É a comunidade internacional. Enfim, isso é preconizado internacionalmente. Outra questão... A deputada Dani Monteiro pontuou muito bem aqui. Eu quero só ressaltar o acesso à internet. Não é um acesso igualitário para a população toda. Eu não sabia, por exemplo, que em pacotes de dados, mesmo que pacote expire, você ainda consegue ter acesso à rede social. Isso é um absurdo. Quer dizer, como você nega o direito de acesso a uma informação que a pessoa precise, da qual a pessoa precise, mas permite que ela continue na rede social e sofrendo ataques. Então, eu vou dar um exemplo do RO online da Polícia Civil. que começou com o D.D.I.C., que foi sendo aperfeiçoado. Nós vemos na Baixada Fluminense, por exemplo, muitas pessoas que não conseguem ter acesso à internet para fazer uma comunicação de crime. Então, não é um acesso igual. Isso é um ponto muito importante, realmente, essa distribuição desses serviços realmente de forma igualitária para a população, para que a população tenha acesso, realmente, para o que é necessário. e a outra questão, realmente, a questão da faixa etária, de pessoas de outra geração, a geracionalidade, da violência também. Mulheres podem sofrer de uma forma mais efetiva e mais... que fique de forma impune se elas pertencerem a outra geração, justamente por não conhecerem também, não terem o conhecimento do uso das ferramentas. Podem ser um alvo também mais fácil desse tipo de crime. Obrigada, doutora Bárbara. Doutor Pablo, por favor. Agradecer a todos e, em relação pontualmente à questão colocada, chefe, o que eu gostaria de... Adoro quando me chamam de chefe. Então, o que eu gostaria de contar é o seguinte, eu sempre vejo com muito cuidado quando você vai generalizar. Então, assim, eu evito fazer ações de investigação com grupos grandes, porque eu sei que se fosse fazer algo nesse sentido, nós teríamos aí, nesse caso específico do Redpill, nós teríamos, no mínimo, um grupo de milhares de pessoas como suspeitos de um crime. Isso, às vezes, causa um resultado negativo em vez do que se buscava, porque não há como você fazer uma reprimenda estatal para um grupo tão grande de pessoas para um fato criminoso. Então, o que nós estamos, nesses casos específicos, nós tentamos sempre pontuar aquelas pessoas que passam os limites toleráveis e, aí, nesses casos, a gente atua de forma bem severa e até tentamos, muitas vezes, não conseguimos, mas tentamos dar divulgação disso na imprensa para que isso tenha um caráter educativo para os demais. Você pode ter o seu entendimento, mesmo que ele não seja melhor, mesmo que ele não seja mais inteligente, você não pode passar dos limites legais e fazer daquilo uma ofensa, uma apologia ao crime ou um estímulo a práticas ilegais contra o ser humano. E, aí, nós, no caso lá, independente de sexo, tudo isso daí é uma prática comum nossa. Obrigada. A deputada Índia quer fazer a entrega de um relatório, não é? Então, esse relatório sobre a ciberviolência e ciberassédio é um documento que foi elaborado pelo Escritório Regional da ONU, mulheres, e a gente até tinha falado que o senhor estava espanhol, aí o gabinete se organizou, conseguiu fazer a tradução, queria entregar os membros para poder ficar a par, aconteceu no Belém, foi uma convenção para evitar, saber como cessar esse ataque das mulheres e fala sobre todos os tipos de ataques. A gente até falou na primeira algumas coisas, então, só queria registrar que vamos entregar para os assessores aqui. Muito obrigada, já temos dever de casa para o final de semana. Muita coisa. Bom, eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo aqui ao doutor Lio, ao doutor Ego, ao doutor Bárbara, ao doutor Pablo, que estiveram conosco, para os nossos companheiros da CPI. Foi um dia muito interessante de coleta de informações, de observações, acho que saímos até deputado Luiz Paulo, deputada Índia, deputada Zeydan, com algumas já ações concretas de sugestões da CPI, isso é muito importante, a gente sair daqui ao término da CPI, a gente ter aqui uma possibilidade de ter sugestões concretas que aperfeiçoem a hipótese que a gente está tratando aqui. Já estamos terminando, deputada. Então, agradecer a todos as assessorias aqui presentes, a TV Alerte que nos acompanha, e agradecer a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerte e pedir que não saiam sem tirar uma foto conosco. Muito obrigada. Obrigada.